Dando continuidade ao nosso ciclo de seminários da pós-graduação em Química, queria inicialmente dar boa tarde a todos, boa tarde ao Wanderson, nosso palestrante de hoje, todos os alunos e professores que estão participando aqui, prestigiando a palestra do Wanderson, falando um pouco sobre o currículo do Wanderson. O Wanderson é professor no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vila Velha, atualmente atua, ocupa um cargo de gestão de diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão, e, além disso, ele foi agraciado, enfim, como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, no quadrinho 2021-2025. Enfim, ele é, de fato, o nosso primeiro palestrante da área de Química Analítica. Então, assim, é uma enorme satisfação tê-lo conosco. A palavra é toda sua. Professor Rodrigo, obrigado pelo convite, é uma honra imensa estar aqui, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho, obrigado por esse momento, falar para os estudantes, acho que aqui talvez a sua maioria da pós-graduação, pandemia, a gente está num momento muito ruim, fazer eventos, inclusive a gente no Instituto Federal tem uma resolução até que proíbe eventos de forma presencial, tem que ser tudo virtual no presente momento, mesmo a gente retornando agora este mês, a questão do evento ainda é um tópico complicado, né, de você colocar várias pessoas no auditório, né, por causa das restrições. perguntas, bom, eu vou passar logo para a apresentação, porque... fiz aqui a apresentação, vai sumir minha tela, né, eu vou ficar só na tela do PowerPoint, como o professor comentou, deixar as perguntas para o final eu acho mais adequado, se vocês tiverem algum problema no áudio, por favor, me avisem, né, se acontecer alguma coisa, né, às vezes questões virtuais levam a esse tipo de problema. E vai ter uns vídeos que eu vou mostrar no decorrer da apresentação, que são algumas reportagens, algumas coisas, a apresentação é bem, um pouco interativa. Bom, o título, né, que eu passei para o Rodrigo, é, né, Química Forense, da análise de drogas ilícitas ao controle de qualidade de alimentos e bebidas, a nossa pesquisa aqui no Espírito Santo, né, nessa linha de Química Forense, agora um pouco no controle de qualidade, em alguns casos, porque não na maioria, são demandas, né, demandas de apreensões, demandas, né, que vêm acontecendo aqui no Espírito Santo, e a gente tem uma colaboração muito frutífera com a Polícia Civil, e, até o Instituto aqui é errado, mas é porque eu dei uma palestra também para o Federal Fluminense, e a gente também tem uma colaboração com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense, né, que é o NCT Forense, que foi um projeto aprovado pelo CNPq, alguns anos atrás, aí que envolve várias universidades, várias instituições, onde a sede é no, basicamente, no Rio Grande do Sul, né, a gente é um instituto, né, uma universidade que participa. Então, eu tenho um vínculo com essas duas instituições, né, Vila Velha e a UFES, né, retornei na época para montar um laboratório de especometria de massas, né, voltado nessa área, e depois passei no concurso no IFES lá em 2012, é o ano que vem completo 10 anos. Como o professor comentou, né, a pandemia nos levou a criar uma página no YouTube, então, se vocês quiserem ver lá mais assuntos, né, aulas, tópicos, voltados à instrumentação analítica, tem um curso de especometria de massas que eu dou, química e orgânica, enfim, vocês vão encontrar bastante lá, bastante coisa lá, né, então, quem quisesse escrever ficaria muito agraciado. E depois eu vou falar um pouco do nosso site do laboratório, onde vocês podem acessar alguns livros sobre química forense de maneira virtual, né, e baixar eles em PDF. Isso aqui é um projeto também que a gente tem para levar conhecimento de ciência ao público do ensino médio. Bom, então, começando sobre química forense, eu tenho que falar para vocês primeiro o que é ciências forenses, né, então, ciências forenses, ela é uma área que ela abrange, né, o conhecimento de várias outras áreas, tanto das ciências exatas, tanto das ciências humanas e, por que não, né, das biomédicas também. Então, a gente passa da, vai para a área da engenharia, tem física, informática, biologia, química, então, é por isso que o concurso hoje de perito, ele não define muito a sua área da graduação, deixa um pouco aberto. Então, você vê, às vezes, engenheiros, químicos, farmacêuticos, físicos, né, que são peritos criminais. Então, tudo com o objetivo de compromisso na obtenção de provas materiais para auxiliar a justiça. Bom, o histórico um pouco das ciências forenses, né, sendo um pouco objetivo, né, a gente pode falar que lá em 1836 já existiu, né, aconteceu o primeiro experimento, né, o primeiro teste para identificação de arsênio, tá, proposto por James Mesh. Em 1893, a gente já teve já a publicação de um manual para juízes de instrução, ou seja, para o manual que trata sobre investigações criminais. Um pouquinho mais adiante, em 1910, a gente tem a descoberta da ninidrina, que depois é utilizado para revelar impressão digital. E o primeiro relato de você da utilização do luminol se dá em 1937, tá. E aí, em 1954, a utilização, né, da ninidrina para revelar, então, impressões digitais. Bom, como as ciências forenses, mas sobre a química forense, é o que a gente vai falar, a gente sempre trabalha nesse tipo de pirâmide, né, que é uma pirâmide que você tem as demandas que vêm da perícia criminal, a sociedade, que seria o nosso cliente, e a universidade, que é detentora dos métodos científicos, né, que pode desenvolver as validações analíticas, exato da metrologia forense, que é hoje um grande desafio do Brasil, né, de você fazer, então, laboratórios referências, né, fazer protocolos, para que possam atender toda essa demanda que é gigantesca, né, no momento ainda que há bastante escassez de recursos. Uma definição dentro da química forense agora, né, poderia dizer que é um ramo da química, né, voltado para provas materiais para a justiça, através de diversas matrizes, tá, então, as matrizes que a gente vai tentar buscar essas provas, pode ir desde documentos, medicamentos, né, você tem a questão de explosivos, você tem a questão também hoje de crimes contra o patrimônio, tem acontecido isso, ó, de forma frequência aqui no Espírito Santo e alguns incêndios, onde a perícia tenta buscar a causa primária do incêndio, então, a gente está tendo esse tipo de demanda, inclusive, nesse momento. Enfim, e a parte de balística forense? Bom, então, aqui eu enumerei algumas demandas típicas de um laboratório forense. Então, a parte de drogas, diria que seria um dos carros-chefes, parte de resíduo de tiro ou local de crime, isso é um problema crônico, falsificação de documentos, mas o papel moeda sempre tem, tá, então, assim, essa parte de crimes contra o patrimônio tem acontecido, e aqui, adulteração, né, diria que para vocês que o Brasil é um país que, infelizmente, essa palavra adulteração ou contra a facção acontece muito. Medicamentos, meu doutorado tinha época de falsificação de Viagra, e hoje a gente tem a situação dos combustíveis, teve uma reportagem recente no Fantástico sobre um problema no Espírito Santo sobre falsificação de combustível, e alimentos, a gente tem dois casos recentes que a gente pode comentar, que é a parte da carne, que tem uma repercussão nacional, com a Polícia Federal trabalhando aqui pesado, e recentemente aqui no Estado e também em várias partes do Brasil, acho que em São Paulo, também a questão do azeite que eu vou comentar para vocês. Bom, então, quando você procura na Web of Science alguns assuntos sobre a palavra química forense, e buscar os países que fazem esse tipo de pesquisa, a gente vê os Estados Unidos aqui se destacando e a União Europeia, principalmente, a gente não vê uma linha muito forte, tem a China também para uma contribuição, mas essa contribuição Estados Unidos e União Europeia, ela é muito forte. Um outro país interessante é a Austrália, a Austrália é um país também que realiza pesquisa também nessa área de forma bem profunda, principalmente na produção de padrões. Então, o Brasil também se destaca, então, essa cor, quanto mais escuro, significa maior quantidade de publicações dessas quase mil artigos encontrados nesse período aqui de 50 anos, mas essa linha aqui, Estados Unidos e União Europeia, ela é bem interessante para quem pretende fazer algum tipo de qualificação ou internacionalização. As palavras relacionadas a esse assunto, usando aqui o mapa de palavras, aqui destaca-se química analítica, então, pensar em química forense, não pensar em química analítica, espectrometria de massas, cocaína, quimiometria, pós-mortem, enfim, Raman aparece aqui, DNA, humor vitro, impressão digital, enfim, várias palavras aí, CGMS, então, assim, pensar nessa linha e não pensar nesses assuntos um pouco complicado dependendo do problema que você deseja resolver. Aí vocês podem me perguntar, mas quais os artigos temos para poder publicar sobre esse assunto? Os mais demandados são esses dois aqui, a Journal of French Science e a French Science International, que apesar de não ter um grande fator de impacto, aí beirando, acho que na casa do 2 e 3, são revistas bastante publicadas, eu gosto muito dessa primeira aqui, a Journal of French Science. Aí tem também, você vê que vai um pouco, às vezes, para analítica, né, destacando aqui a Analytical Chemistry, a Talanta, a Analyst, a Analítica Química Acta, e umas outras revistas aí da área clínica, de drogas, enfim. E o número de publicações, aqui a gente tendo um panorama de publicações em um único ano, né, 2021, aí chegando a quase 100 artigos, né, publicados em um ano. Então, assim, minha apresentação é dividida em quatro partes, não sei se eu vou conseguir cumprir o tempo, vou tentar, né, ficar com umas 4h20, 4h30 eu paro, para dar tempo para a pergunta, e aí a gente vai, vou falando aqui. Então, vou acelerar ainda mais a minha fala, para dar tempo de atacar alguns problemas, e aí eu não vou muito na parte introdutória. Então, balística forense tem toda uma definição do que é arma, né, dentro do crime, né, dentro do tipo de arma, você subdivide a arma de fogo, e aí depois você tem pistola, e revolve as definições, né, pistola conhecida como uma arma mais semiautomática, ou revolve uma arma mais manual. O surgimento desse tipo de arma, lá em 1836, as propagandas, né, aqui, eu não teria medo se possuísse um legítimo smith, o Nelson, né, o tipo de marca, né, imagina uma propaganda, parece um pouco até similar à política do governo atual, né, mas enfim, não vou entrar no método político. E, então, a arma veio, né, naquela época aí, para dar essa ideia de liberdade, né, essa ideia de poder. Mas, falando um pouco especificamente agora do revólver, vocês podem ver que é uma arma com preço menor do que a pistola, normalmente policiais não trabalham muito com revólver, com pistola, a arma é uma arma muito popular para acontecimento de crimes, chega até a oito tiros, né, um peso aí de um quilo, enfim, uma arma mais aberta em questões de produção de resíduo, diferente da pistola, né, que é o modelo da primeira pistola que foi desenvolvida aí em 1900, uma arma mais fechada, com porte menor, enfim, com uma configuração diferente. Agora, quando a gente vai para uma questão de números, né, o que que esses tipos de materiais produzem na sociedade, a gente vê uma questão da presença ou não, né, ou daí vamos falar assim, da eficiência, da estratégia, né, de uma segurança pública, né. Então, quando a gente compara o Brasil com outros países de primeiro mundo, e aí a gente vê números assustadores, como o quê? Né, os números de, ou porcentagem de homicídios solucionáveis, né, dolosos, ou seja, com a intenção de matar que são solucionados. Se a gente olha o Reino Unido, 90% dos crimes são solucionados, ou seja, você chega no criminoso, né, identifica a pessoa que cometeu aquele crime. Na França, 80%. Nos Estados Unidos, que tem uma lei mais liberal, a questão de pobre de arma, 65%, seja um número menor. E o Brasil, né, essa é a grande pergunta, né, o Brasil, quando a gente vai olhar, 6%. Então, significa que se você for vítima de um crime envolvendo arma de fogo, né, existe 6% de probabilidade de identificar quem foi a pessoa. Isso é uma coisa extremamente complicada, complexa e maléfica para a gente. É onde a ciência vai, entra aí. Aí eu vou entrar no cunho da ciência. Mas, enfim, antes disso, vamos olhar alguns números, né. Se a gente olha a questão dos homicídios por arma de fogo, sempre houve uma crescente em função do tempo, né, envolvendo esses crimes, né, um crescimento aqui de 8% em 20 anos, saindo da década de 80 até 2000, e depois, né, de 2%, né, saindo ali de 2000 até 2014. Olhando dados mais atuais e comparando agora a taxa de homicídio nos últimos anos, pegando aqui esses dados da Atlas de violência de 2020, a gente vê que esse número ainda continua a subir. Esse daqui é o número de homicídios em cada mil habitantes, né, então, a cada mil habitantes aqui, a gente tem 65 mortes a cada mil habitantes, ou seja, é um número muito grande, e a gente vê também a taxa de homicídios também aumentando. Bom, e se a gente agora fizer essa subdivisão em estados, essas cores vermelhas indicam os estados mais violentos. Como vocês, em maioria, acho que moram no Rio de Janeiro, a gente vê o Rio de Janeiro com uma cor até menos escura, né, com a cor parecida com a do Espírito Santo, que é o meu estado, igual que Goiás, Mato Grosso, e a gente vê mais claro, ou seja, com menos taxas de violência, os estados aqui da região sul, e dois do sudeste, né, e o Mato Grosso do sul aqui, eu acho que seria o centro-oeste. Bom, então a gente vê números enormes, né, em estados como o Amapá, Roraima, enfim. E aí, quando a gente subdivide isso em estados, o primeiro é Roraima, a gente vê que a média no Brasil da taxa de homicídios é em torno de 60, Rio de Janeiro tem quase o dobro, em torno de 96, mas tem estados que têm, quer ver, quase três vezes esse número, que é Roraima, Rio Grande do Norte, do Ceará, que estive visitando recentemente, e vê que é um estado, um problema com desigualdade social muito grande, né, enfim, uma questão que deve-se ser trabalhada, pensada pelas, pela política, né, pelas autoridades, né, e para entender isso daí, mas é uma conjuntura que é bem complexa. Bom, e aí, quando você tem um problema, né, onde a ciência, ela, ela, não é trabalhada, né, você não faz esse casamento entre a academia e a perícia de local de crime, a gente vê discussões como essa, né, você vê um perito contestando, comentando um homicídio, ou suicídio, né, no caso aqui do PC Farias, né, quem lembra dessa história aqui, ele, numa casa de praia, com a namorada, e aí teve uma cena de um homicídio seguido de suicídio, né, até hoje há discussões sobre o que aconteceu naquele local de crime, né, a presença ou não de partículas, enfim, então isso é algo que, quando você usa uma ciência que envolve uma grande metrologia, envolve equipamentos, que tem uma boa exatidão, né, a gente consegue diminuir, né, esse tipo de discussão. mesmo também recente, com a morte também daquele, do menino Bernardo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente também teve a discussão em relação depois ao questionamento da morte da mãe deles, que a mãe dele havia, então, cometido suicídio ou foi um homicídio. Então, isso é algo extremamente complicado, né, será que, o que que houve, né, de trabalho para os peritos de locais de crime. Então, esse tipo de situação, ela é bem complicada, né, até hoje, é no Brasil, né, então, o que que se tem usado, o que se pode usar e o que se pode melhorar, né, a ideia da aula, o palestra, né, enfim, de hoje é essa. Isso que é uma foto minha, quando ainda tinha cabelos todos pretos, não era muito careca, disparando com uma arma, um revólver, no estande da polícia civil, lá em São Paulo, tinha um amigo meu que estava fazendo curso de formação de perito, e naquela época eu estava começando o meu doutorado, né, e aí tiraram essa foto e eu fiquei com essa foto na cabeça, porque eu falei, gente, olha só a produção de um disparo de arma de fogo, né, a gente como cientista, né, eu não gosto de arma de fogo, não tenho porte, enfim, mas eu sou cientista, sempre cientistas se perguntam sobre, né, os porquês, e aí quando a gente vê essa foto, a gente vê uma pluma aqui, uma fumaça, eu falei, pô, se eu consigo ver essa fumaça, porquê com equipamento analítico não vai ter essa mesma visão, né, então o que está acontecendo? É possível a gente, né, fazer perguntas como essas que estão aparecendo na tela, né, qual a arma que o indivíduo usou, né, enfim, fazer estimativas da distância numa cena de crime, olhando lá a vítima, o número de disparos, então são coisas que levam a gente a se questionar. Bom, atualmente o equipamento utilizado pela polícia é um microcomparador balístico, um dos, né, esse microcomparador balístico, quando você encontra os projéteis na cena do crime e a arma, você compara depois o projétil produzido pela arma com o projétil da cena do crime, então você vai lá, coleta os projéteis, leva a arma no estande de tiro lá da polícia, dá um disparo, e comparar as ranhuras produzidas no projétil, né, porque o cano aqui produz ranhuras específicas, é como se cada arma produzisse um tipo de ranhura diferente. O problema é que nem sempre ou quase nunca é encontrado a arma na cena do crime, então isso acaba sendo um problema, então a gente sai de uma parte um pouco microscópica ou física, a gente vai para uma parte, então, química, e dentro dessa parte química a gente vai estudar, então, a composição química dos elementos de uma munição. Por favor, não fale em bala, né, não é bala, é munição, né, então a munição é composta de projétil, que é o que perfura a pessoa, né, você tem a parte aqui dentro do estojo, que tem a pólvora, tem outras substâncias, estabilizantes, e você tem a espoleta, que é onde ficam com os componentes inorgânicos, e que podem ser interessantes para a gente, se a gente usar técnicas inorgânicas, técnicas analíticas para detectar elementos inorgânicos, né, se a gente for atrás dos orgânicos, aí a gente tem que pensar em outras técnicas analíticas. Então, a gente tem a composição do estojo, de latão, né, então, aqui as fórmulas desses compostos, de finato de chumbo, nitrato de baro, e trissufeto de antiumônio, presentes na mistura iniciadora. E aí, recentemente, nos últimos 10 anos, houve uma enorme produção científica nessa linha de desenvolvimentos para a detecção desses elementos. Então, aqui a pólvora, que é constituente da pólvora, enfim. E aí, alguns estudos, né, que mostram, né, alguns, os ensaios, né, o primeiro dele, não muito seletivo e não muito específico, é o teste colorimétrico rodizonato de sódio. Então, na presença de chumbo e baro, ele forma um tipo de um complexo, né, que o chumbo tem coloração rosa e o baro uma coloração laranja, falassem, sei lá, um tipo de uma ligação bidentada aqui. E aí, você vê isso aqui nos adesivos coletados. Então, pode ser uma proposta interessante, mas a gente já fez estudos, na verdade, isso aqui foi uma dissertação de mestrado da Gabriela Vanini, que está aqui assistindo a gente, tentando avaliar a presença desses elementos em função da distância do tiro, né, avaliando a vítima, né. Então, a gente vê um tiro a longas distâncias, esse teste, ele não é muito sensível, né, tem uma péssima sensibilidade, apesar de ainda você ver uma única cor, né, talvez o chumbo, e você não tem aqui a identificação do anti-humor. Bom, aqui vem uma imagem antes e depois, aqui você vê a pólvora, né, presente até um tiro A15, um tiro de um revolver, calibre 38, depois você não identifica bem esses elementos, apenas na borda, que é o orifício do disparo, né, do projédio. Mas alguém pode me perguntar, e se lavar a mão, professor, o que acontece? Lavar a mão, e também fazendo teste clorimétrico, isso aqui agora foi o trabalho da Rayana, uma outra aluna de mestrado, e aí você vê o branco, um disparo, três disparos, cinco, mas quando você realiza a lavagem das mãos, ah, desculpa aqui, ó, sem lavagem, com lavagem, né, com lavagem você não consegue detectar nenhum desses elementos. Então, às vezes, fazer o teste, né, se você não, o indivíduo não for pego em flagrante para esse tipo de análise, é bem complicado. Então, partimos agora com um equipamento mais sofisticado, o MEV, né, acho que vocês da área da química conhecem, o MEV, um instrumento de, de um curso, né, um pouco elevado, né, você tem que treinar o operador, né, a análise, ela pode ser, em geral, uma análise demorada, né, você tem que ir procurando essas partículas que você quer encontrar, se você utilizar um sistema como esse, você não precisa metalizar amostra, né, já é um stub com grafite, então, agora, se você usar um coletor desse, você tem que metalizar com ouro, tá, e aí você vai atrás de uma partícula esférica, que após a realização de disparo, que é um fenômeno que envolve uma temperatura alta, você encontra dentro dessa partícula esférica os três elementos, chungo, bário e antimônio. Essa é a prova irrefutável e inquestionável aí que o indivíduo esteve na cena do crime, tá, e aí tem, né, algumas questões de, de problemas, né, em relação aí atrás desses elementos, ou utilização desse tipo de elementos, ou que envolve a intoxicação de instrutores, de policiais, aumento da concentração de chumbo no sangue, enfim, há esse tipo de discussão. Com a CB, a Companhia Brasileira de Cartuchos, começou a, a produzir munições sem chungo, bário e antimônio, munições limpas, e aí nessa dissertação de mestrado, que a gente produziu esse artigo, a gente não consegue, de fato, identificar chungo, bário e antimônio utilizando o MEV-DX, e aqui, analisando a mão direita, a mão esquerda, a gente não detecta mais a presença dessas partículas esféricas, de partículas em outros formatos, mostrando, então, que se essa munição entrar no mercado, se for específico para policiais, esse tipo de técnica acaba sendo um problema. Bom, e aí a gente vê uma, que é produzida por revólver, por pistola, e aqui por revólver calibre 38. em ambos os casos, nesse artigo, e também nessa dissertação da Rayana, a gente consegue, a gente consegue não identificar, ou melhor, não conseguimos identificar a presença desses chungo, bário e antimônio, que seriam os marcadores. Então, agora, o que a gente faz? Encontrar essa partícula contendo chungo, bário e antimônio, porque isso, quando você vê toda a literatura, esse fenômeno de produzir uma partícula esférica, contendo os três elementos dentro dessa partícula esférica, é um fenômeno que acontece apenas no disparo de arma de fogo. Você tem um teste colorimétrico e uma análise, a segunda hipótese seria encontrar essa partícula esférica, essa famosa partícula esférica. Mas o que fazer se a munição mudar? Você tem que mudar de equipamento. Você tem que pegar um equipamento que tenha uma boa sensibilidade para detectar esses elementos, como, por exemplo, o ICP ótico aqui. A gente utilizou o ICP ótico que era um equipamento que a Polícia Civil tinha, e a universidade também tinha. Então, era uma ideia legal. Um custo por análise baixo, número de análise por dia interessante, sensibilidade ótima. E aí, a dissertação da Gabriela trabalhou bastante nisso, da gente fazer estudos com revólver, com pistola, variando o número de espaços, variando o coletor, variando a distância. E a gente conseguiu resultados muito satisfatórios, muito interessantes. Essa situação aqui, que o teste clorimétrico não funcionava, quando você vai para o ICP ótico, onde você coleta com... Você pode coletar com o SUAB, depois fazer toda a digestão da amostra no ICP, a gente consegue detectar chumbo, bário e antimônio, os três elementos, apesar da legenda que não está aparecendo os três, é porque sumiu aqui a legenda, né? O azul é o chumbo, o vermelho é o bário, e o verde é o antimônio de menor concentração. E aí a gente também consegue detectar esses resíduos em diferentes armas, né? Havia uma discussão em que armas mais fechadas era mais complicado detectar esses resíduos usando o teste clorimétrico, mas por ICP ótico, não. Quando você vê os valores utilizando, por exemplo, comparando as armas, né? Esses valores aqui de intensidade, então a gente vê que a gente consegue coletar tanto na mão esquerda quanto na mão direita, né? Porque você não vai perguntar ao cara se o cara é destro ou canhoto, você tem que coletar das duas. E aqui você pode ver que o canhoto, provavelmente o atirador ele é destro, né? Ele segura a arma com a mão direita, né? Para atirar. Está mais próximo da arma. Então a gente vê uma relação da intensidade com o número de disparos, a detecção dos três elementos, inclusive o antimônio, que é complicado, e a gente vê que o revólver tem uma intensidade absurda, uma concentração, né? Bem maior do que a pistola, tanto calibre 380 e calibre .400. Em cima disso, a gente construiu um modelo matemático que a gente conseguia predizer o número de disparos a partir dos resíduos de tiro coletados à mão do atirador. E aqui também, ainda no trabalho da Gabriela, foi possível ver qual era o melhor tipo de coletor, né? A gente comparou todos os coletores. E a gente viu que os coletores à base de algodão, eles apresentavam um resultado bem satisfatório comparado com as fitas que eram utilizadas por alguns peritos. E esse é o coletor do MEP, que também apresentou um resultado bem interessante. Fruto de todo esse trabalho, saiu uma reportagem aqui no Jornal Nacional, e aí eu vou mostrar para vocês agora, não sei se ela está passando na tela. está passando na tela aí, gente? Me fala. Está sim, está sim. Tá, vou aumentar minha tela aqui. A Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveu uma técnica para tornar mais conclusivo o exame que identifica a arma usada no crime e também quem fez o disparo. Um tiro sempre deixa marcas nas mãos. Restos de metais que podem ajudar a esclarecer um crime. Por isso, na investigação policial, os peritos fazem um teste nas mãos do suspeito. O mais comum é assim. Uma fita absorve as substâncias que ficaram na pele. Depois é aplicado um reagente. Quando aparecem esses pontinhos vermelhos, é sinal de que há restos de chumbo que podem ser dos tiros. Mas esse teste só revela resíduos de chumbo. Por isso, não é muito preciso. Ele não nos diz se esse chumbo é oriundo de um disparo de arma de fogo. Porque o chumbo está presente em outras atividades e outros lugares da natureza. Outra limitação desse teste é que ele não revela pequenas quantidades de resíduos. Os policiais dizem que muitas vezes têm certeza que a pessoa atirou. Mesmo assim, o exame costuma dar negativo. A gente sabe que atirou e ele nega que é um direito dele, condicionar até ficar calado. E a gente utiliza o exame e o exame dá inconclusivo ou negativo. Quer dizer, dificulta muito trabalho. Para melhorar o resultado dos exames há dois anos, peritos da Polícia Civil iniciaram uma parceria com alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. As amostras com resíduos de tiros foram trazidas para esse laboratório de química. Máquinas como esta, que antes faziam análise de solo e de petróleo, passaram a ajudar também nos exames de balística. Os pesquisadores logo perceberam que poderiam chegar a um resultado muito mais completo. No laboratório, a amostra com resíduos dos disparos é dissolvido em um líquido e vai para a máquina que analisa metais. Aqui, além de chumbo, também é possível identificar outros dois elementos que são liberados nos tiros, bário e antimônio. O computador calcula a quantidade desses três metais. E agora, dá para saber quantos tiros foram disparados, qual o tipo de arma, se foi uma pistola ou um revólver. O exame também consegue identificar quantidades bem menores de resíduos, uma partícula em meio a um bilhão. O indivíduo pode, após o disparo, efetuar o disparo, tomar um banho, lavar as mãos, tentar eliminar os estígios. Então, é importante que você tenha uma técnica que tenha essa sensibilidade. Microscópios eletrônicos também podem identificar os metais liberados nos tiros. Mas os pesquisadores dizem que o teste feito aqui é mais barato e mais rápido. O tempo de análise do microscópio eletrônico pode chegar a um dia, diferente do nosso equipamento, que a análise pode chegar a três ou quatro minutos. Olha, essa técnica está em fase de 10 se você não conhece a seguir o capixado. Tá. Então, saiu essa matéria na época, mostrando, falando sobre esse tipo de análise. E aí, a gente começou a avançar na pesquisa. A pesquisa não para. A gente começou a aplicar isso em situações que sejam menos acadêmicas e mais reais. Uma delas foi no assassinato desse porco, foi utilizado num estudo do doutor Chamão, que é perito do local de crime, que a pesquisa dele era para analisar vítimas que sofreram crimes violentos, envolvendo o estupro, e aí você pegava o DNA dentro da larva. Então, depois do corpo de decomposição, ele ia atrás da larva e ia tentar pegar o DNA do estuprador aqui, né? E eu, no caso, atrás dos elementos químicos, chumbobar e antimônio. Então, o trabalho, de fato, para que não é da área nojenta, usar essa palavra, mas biólogo, quando vê isso daqui, acha bem interessante, né? Bom, enfim, então, a Larissa fez a dissertação dela de mestrado, a gente mostrou que é possível detectar esses elementos, mostramos a concentrações deles em função do tempo, que é coletando aquelas larvas e analisando, e aí a gente publicou esse trabalho, né? Foi, acho que, na época, o terceiro ou quarto trabalho da literatura como um todo. E aí a gente foi mais além, né? A gente, pô, mas agora numa cena do crime, né? Será que a gente consegue ajudar a perícia? Então, esse foi um crime que aconteceu em Aracruz, né? Então, o Xamon trouxe, na verdade, foram dois crimes, né? Esse foi um dos estudados, né? Como é que o perito chega no local? E a gente, como cientista, quando a gente consegue levar o equipamento, a informação, a ciência para uma situação dessa, é interessante. Então, o perito chega no local, né? Vê uma situação aí do terreno, parece que é algo enterrado, escava, né? Basta aqui a boca, aumentando, agora imagens fortes, pessoal. Larvas, né? E ele, como ele é biólogo, né? enfim, coleta essas larvas e nos entrega para que a gente possa estudá-las. E aí, nós vamos para o laboratório. E dentro dessas larvas, enfim, todo o nome da espécie, tipo de larva, a gente fez um estudo do solo do local de crime, que é importante, e das larvas também. Então, a gente foi tentar quantificar a concentração de chumbo e baro e antimônio. Aqui a curva analítica construída, e a gente percebe que a concentração de chumbo e de antimônio, principalmente, é muito maior nas larvas do que no solo, provando que, provavelmente, a vítima, ela, 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 sofreu, né? Enfim, ela foi vítima de arma de fogo, né? E aí a gente vê que a concentração de baro é maior, que é que é normal era desesperado, porque você encontra muito baro no solo. Então, a gente fez dois estudos de cena de crime, um deu esse resultado, o outro deu um outro resultado, mostrando que, provavelmente, não houve a presença de uma arma de fogo na cena do crime. Então, só uma coisa muito interessante, porque a gente ajuda na qualidade do laudo, ajuda a perícia e, consequentemente, a sociedade. Isso foi um trabalho publicado na Journal of Research Science. Mas, aí alguém pode me perguntar, se tinha uma forma mais barata de se trabalhar com cena do crime, né? Aí, imagina se a gente tivesse uma lanterna mágica, né? Para chegar ao local de crime e ter informação sem precisar de levar um equipamento. Como lanterna verde, né? Quem gosta do lanterna verde do filme, né? E aí você começa a pensar um pouco na química, né? Eu, como professor de química inorgânica, né? Os notanídeos, química, os luminescentes. E aí, no congresso da Química Nova, Química Nova não, da SBQ, tinha essa tabela periódica gigante, achei ela linda aqui, ó, eu tirei a foto, esse cidadão aqui, esse estudante, está sentado exatamente aonde que eu queria que aparecesse na foto o elemento químico, mas tudo bem. Pois eu vim aqui, fiz uma ampliação, ó. Né? São os notanídeos, o europio, né? O europio tem uma propriedade muito interessante, né? Está sendo muito estudado, a gente está com duas patentes já sobre ciências de complexo sobre esse assunto, onde ele pode já ser utilizado em várias áreas da segurança pública, né? Então, assim, quem não valoriza muitos elementos, né? É importante, são elementos conhecidos como terra raras, né? Vai do lantaníde até o... Lantânio até o lutênio, eles, né? Tem concentrações baixas no solo, são difíceis de serem encontrados, né? São caros, mas tem, por outro lado, um nox barbe bastante estável, que é o nox mais 3, e tem propriedade de luminescência, principalmente de fotoluminescência, tá? O que é interessante, principalmente quando você sai desses óxidos de lantaníde, e transforma ele em complexo, e aí você vai ver o tal do efeito antena, onde a presença de ligantes doando elétrons, potencializam, esse processo aqui de emissão de energia, emissão de luz, e isso é bem interessante. E mais interessante ainda é que os lantanídeos, eles têm cores diferentes, né? Passando um pouco aqui do porquê, você tem um... É como... O Europa, o vermelho, o samário, aqui, laranja, o térbio, o verde, né? E os demais coisas diferentes. Então, existem já trabalhos publicados, principalmente com Europa e térbio. Bem interessante. Então, nessa seara, a gente olha na literatura, isso é que são estudos que começou em 2011, né? Com a professora Ingrid Verbe, dito aí, hoje professora da UNB, e a gente, nessa pegada, também começamos a desenvolver projetos em parcerias com a química inorgânica, né? Com peritos, e aqui a síntese, nosso primeiro complexo de Europa, onde a gente fez estudo, depois, aqui, ele iluminece, dentro do vaio, só para vocês verem que o vaio, ele não é bem transparente, ele é um pouco turbo, mas como é que ele brilha bem numa lâmpada de 365 nanômetros, e a gente fez vários testes, né? Com revólver, pistola, a gente tinha um bom acesso ao estande da polícia, e agora o equipamento do perito não é mais um ICP, um MEV, um teste plurimétrico, mas sim uma lanterna. E aí você vê a comparação da luminescência aqui de uma régua com o chão, né? E ele iluminece muito bem. Aqui é várias, aqui a gente fez um trabalho até analítico, variando a concentração do marcador que foi colocado dentro da munição, e a gente vê a presença dele no cartucho, no ambiente, ou seja, no chão, na mão do atirador, numa concentração de 25 a 50 miligramas, na arma, no canhão, né? Você tem um tambor aqui, o cara, ah, atirei, né? Você só vai, olha o tambor, está aqui marcado, né? Enfim, e aí depois você pode ainda, na pistola também é detectável, ele é muito estável, né? Estabilidade de mais de um ano, e você também pode coletar aí, levar para o laboratório, fazer uma análise, espectrometria de massa, você pega não só resíduos da síntese do complexo, mas você pegar esse suave, colocar o NDTA, você forma um complexo como esse, de Europa e NDTA. Esse trabalho, quando a gente mandou para a Microtermicodium, acho que a gente publicou ele em tempo recorde, né? Acho que foi em 10 dias esse trabalho estava publicado. Bom, e aí a gente pegou esse resíduo mão direita, esquerda, né? Usando o espectrometria de massa. E alguém pode perguntar da toxicidade dele, é um composto bem atóxico comparado com chumbo, bar e antimônio, tem um nível de segurança, se não me engano, 4, né? O máximo é 5. Então, assim, ele é bem interessante para esse tipo de mercado. Enfim, e aqui tem a dose letal média dele, chegou aqui em torno de 1.000 miligramas, a dose que a gente encontrou, dose letal média de 1.000 miligramas por quilograma. Quando a gente compara para o antimônio, por exemplo, é um valor bem menor, bário também, chumbo também. Isso foi o ensaio, a gente fez, na dissertação de mestrado da Kaline, também ensaios farmacêuticos para ver sua toxicidade em camundongos. E a comparação com os outros elementos, a gente vê um nível de segurança maior quando a gente compara com os outros elementos químicos comumente presentes na munição. A gente ganhou, na época, um prêmio no Congresso Sociedade Brasileira de Química Forense em 2014, 15, e a gente foi lá receber essa plaquinha de homenagem. Também um post sobre avaliação tóxica dele também foi premiado. Bom, uma política forense que eu tinha para falar, na verdade, tem bastante coisa, era isso. Tentar voar um pouco para a parte de drogas. Não vou ter tempo aqui para definir drogas de abuso, mas eu vou entrar um pouco... Mas é uma área muito interessante também, já é estudado, vocês podem ver nas imagens aqui, há 5 mil anos antes de Cristo, o caso do ópio, da maconha, já tem relatos a 1.500, cocaína isolada em 1859, depois surge a morfina, confetamina, depois tem a síntese da cocaína, então cocaína sendo sintetizada em 1902, depois surge o MDMA, escatinonas, o LSD em 1938, e até a gente vem agora nas drogas sintéticas, os tal dos N-BOMES, que a gente também tem publicações sobre isso, mas eu não vou comentar pelo tempo. Aqui alguma classificação, você pode ser sobre lista, ilícita, natural, semissintética, sintética, lista o álcool, as ilícitas, anaturais, aqui você tem a cocaína e os canabinoides, semissintéticas, algum tipo ali, o DOC, o DOB, que tem um material precursor, sintéticas, o MDMA, e aí as classificações entre depressora, os estimulantes e as perturbadoras. Bom, isso aqui é um gráfico interessante, isso aqui é um gráfico que mostra o consumo de drogas para os usuários no mundo, uma informação de 2018, pode ver que a principal droga consumida é a maconha, depois vem os opioides, você vê as anfetaminas, o extras, e aqui a cocaína, isso olhando um panorama no mundo, então percebam que já tem um país já de olho olhando isso daqui como um mercado consumidor, mas enfim, vamos passando aqui. Nas apreensões, tem informação até 2016, mostrando que no Brasil também é mais aprendida a maconha, se a gente for olhar, é uma questão em massa, em relação à cocaína aqui, uma outra coisa também interessante, e essas apreensões vêm crescendo com o tempo, porque o Brasil é rota de tráfico para esse tipo, a cocaína, por exemplo, é produzida na Bolívia, no Peru, ou na Colômbia, e o Brasil acaba sendo rota de tráfico para a Europa e para outros países, então isso acaba sendo um problema, tanto para a ciência da cocaína, problema nacional, ou também para a ciência do crack. E assim, purificar essas amostras, você que tem obtenção de padrão, às vezes o aluno, eu quero trabalhar com forense, ou professor, você ter um padrão, ter acesso a esse tipo de amostra é sempre um problema também, isso varia dependendo do país, e aqui você ter acesso ao padrão, a gente sabe que é bem complicado, então você purificar os padrões também, você obter cocaína de pura a partir de uma morte de apreensão, é uma coisa difícil, por quê? Porque quando você vai estudar química orgânica, você vai ver que o PKA dessas, dos adulterantes da cocaína, eles são bem próximos, então você fazer um método de extração líquido líquido, é extremamente complicado, então nessa vertente, a gente tem uma tese de doutorado em andamento para a produção de materiais de referência, ou produção de padrões inicialmente, por exemplo, material de referência, material de referência certificado, o buraco é mais embaixo, então vamos chamar de padrão aqui, então o primeiro momento assim, produção de padrão, e depois material de referência, é um dos objetivos do nosso grupo, porque isso é uma demanda interessante, porque aí eu consigo validar e dar qualidade às outras técnicas analíticas, ou técnicas analíticas tradicionais, quando você olha na literatura, você vê também que não existem muitas depósitos de patentes ou produção de CRM na parte de drogas de abuso, a gente tem até um artigo de revisão submetido sobre isso, então a gente tem aqui o primeiro relato em 2008 sobre a anfetamina, 2005, delta-9, THCA, 2018, CBN, o caíno isolada, né, e delta-9, THC. Então, assim, no nosso grupo, atualmente, a gente já conseguiu produzir esses três padrões, na verdade, recentemente, o professor Alvarez é um trabalho de parceria com outros professores, tá, estou falando aqui em nome de vários, mas a gente conseguiu também produzir outros metabóides da cocaína, né, recentemente, e aí quem está desenvolvendo esse projeto doutorado é o Clebson, produção de padrões para drogas de abuso com aplicações em química forense, ele sintetizou tanto os marcadores fotoluminescentes, que ele vem da área da inorgânica e agora também vem para a parte de produção de padrões, mas não envolvendo sintes, mais extrações e semissintes, né, então aqui é um todo médio de bancada, né, não vou dar detalhes porque isso daqui pode ser fruto de depósito de patente, e a gente vem conseguindo fazer isso, né, por exemplo, o cromatograma aqui com uma, é, mostrando uma pureza, espectro de massas, espectro de ressonância, né, o espectro de HPLC, né, e aí a gente calcula a pureza, vendo aí uma pureza em torno de 98% para a cocaína, por exemplo, e aí de posse disso a gente consegue, então, pensar em validar, desenvolver métodos analíticos para identificação de cocaína, enfim, em diferentes matrizes biológicas, que é o que a gente está fazendo hoje no laboratório, e evitar situações como essa, né, mãe acusar de colocar cocaína na mamadeira da filha, né, e aí depois, né, o caso do falso positivo, mãe foi solta e publicou esse livro, né, Tristeza em pó, né, relatando drama, né, então, isso é um problema onde que, na época, se o pessoal tivesse lido esse artigo, mas não existia, né, depois a gente publicou esse trabalho, um trabalho de um aluno de iniciação científica, mostrando os falsos, todos os falsos positivos da cocaína usando teste clorimétrico, e aí ele é usado o reagente de sonar de cobalto, literalmente a química inorgânica aí, eu sei que é, alguns alunos não gostam de química inorgânica, mas novamente a reação de complexação, complexação, acho que é a reação ácido básico, na verdade, né, mas vou ver no útil de sonar de cobalto com cocaína, né, ou com uma base, e aí você vê que todo mundo aqui mostra o tipo de mudança de coloração, então tem que tomar cuidado, né, porque é meio duvidoso, né, será que está diluído aqui, cocaína, né, e aí se você pega uma gota de isso daqui e coloca no infravermelho, por exemplo, você vai ver que essa banda em 2000, que é uma indicação da produção da reação química do complexo, ela não existe no fermento e também no leite em pó, ela não está presente, mostrando que o infravermelho poderia diferenciar esse falso positivo, a gente não precisa nem descartar o teste clorimétrico, né, você poderia fazer o clorimétrico e depois o infravermelho, né, enfim, daria para fazer as duas coisas, mas se você quiser usar um ressonância também com sem solvente de alterado, também a gente vem já fazendo isso para análise de drogas de abuso, não é possível gastar solvente de alterado para analisar cocaína, equipamento tem sensibilidade para detectar cocaína, isso é um trabalho até que foi capa da Análise Cometos em 2015, também foi um trabalho de monografia, e aí mostrando a sensibilidade, o poder de resolução, na verdade, por ressonância sem solvente de alterado para todos os possíveis adulterantes da cocaína, enfim, um equipamento de, acho que é esse daqui, eu acho que é de 300 ou 500, que é 500 MHz, não lembro agora. Aí você pode fazer trabalho de detecção, né, desses adulterantes em diferentes regiões do estado, no caso, porque a gente fez, e você também pode usar a espectrometria de massas, né, com baixa ou alta resolução, né, baixa, se usa o experimento de CID, alta resolução, você consegue resolver bem. Então, por exemplo, você pode, então, valorar o CCD, né, quando você combina a espectrometria de massa e tem os padrões também, pode usar cromatografia em papel, acho que esse é um dos primeiros papers publicados na literatura que alguém usou cromatografia em papel para detectar e quantificar a cocaína. Depois a gente revelou com dragendof, né, a gente vê que é possível quantificar e esse método foi comparado com CGFeed, funcionou muito bem. Aqui a utilização de algumas fontes ambientes, aqui a gente fez um papel condutor, né, usou um paper spray, mas com papel condutor. Esse trabalho aqui tem uma história de final triste, em relação à submissão de artigo, mas depois eu posso comentar no final para vocês. Tinha tudo para ser publicado na analytical chemistry, mas, enfim, na analytical meds. E recentemente, a tese do João que defendeu agora, a gente utiliza uma fibra, geralmente uma fibra, assim, você pega na mão e dobra para quantificar cocaína em sangue e urina. E tem funcionado muito bem, com acessibilidade muito boa. Inclusive, aqui a gente tem usado o Iron Trap Lineal, um LTQ. E usou o FT, mas um equipamento mais barato, dá para fazer isso. e aí você detecta não só a cocaína, mas como o coquetileno, aqui numa amostra real de um usuário, mostrando que ele ingeriu cocaína em álcool, por exemplo. Além de detectar, você consegue quantificar. E equipamentos portáteis, Dá para usar? Pô, se você tiver o padrão de você desenvolver os médios de classificação e quantificar, dá sim. Hoje a gente tem um infravermelho portátil, que é o tamanho de uma maçã, menor que esse copo de café aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente tem a Comproca Astro, Astro 34, que é uma empresa de São Paulo, é um equipamento da Viave, funciona muito bem, tem vários acessórios, tem porta-vaio para documentos, para papel, enfim, a gente tem para grão também. A gente vem realizando várias investigações com esse equipamento. Aqui mostrando os aspectos da cocaína e seus adulterantes, mostrando que é diferente, você usando depois o médio de classificação, de quantificação, daqui é um PCA, do lado esquerdo, o cocaína, do lado direito, o crack, e aqui esses pontos são os adulterantes, você pode fazer a estimativa de quem tem ou não tem adulterante, o tipo de amostra. E aí aqui, o modelo de quantificação e a comparação do LC com o infravermelho. Aqui, essas aqui são análises, são amostras que foram fornecidas pela Polícia Federal do Sul e amostras de fronteira, então até uma pureza muito alta. E, em geral, na maioria dos casos, a gente teve uma boa correlação entre os dois instrumentos, mostrando a viabilidade. A gente também, recentemente, recentemente, em dois anos, a gente adquiriu um ramão portátil, o tamanho do celular, agora, sabe aquele celular tijolão, não sei quem lembra aquele celular Motorola, o Nokia, né? É pesado, mas é um equipamento bem interessante, a CloudMines, que foi um projeto aprovado pela FAPS, que a gente conseguiu adquirir esse equipamento. E aí, a gente já realizou duas dissertações de mestrado, um equipamento que funciona também muito bem, né? Para cocaína, a gente fez um trabalho, até que está em análise na Journal of Science, aplicando para várias matrizes, não só cocaína e crack. E aí, a gente consegue não só detectar cocaína, duterantes e diluentes, acho que a grande vantagem do Ramon é a detecção de diluentes, assim, ver bandas, picos bem definidos, que são amostras sólidas, cristalinas, então o Ramon tem essa particularidade, acho que em diferente, talvez o infravermelho e de outras técnicas, você consegue detectar não só os aduterantes, a droga, os diluentes, então isso é bem legal. E aí, fazendo lá os modelos quimio-métricos e saber, enfim, perfis, né, de perfis químicos, você pode fazer um estudo nesse sentido e também fazer modelos de quantificação. A gente aqui construiu três modelos, misturas binárias com o crack, né, crack, benzocaína, crack, cafeína, crack, lidocaína, agora não lembro quais foram os limites de detecção e quantificação produzidos. Bom, mas se você não tem Ramon, não tem infravermelho, ou não tem nada de equipamento, né, você pode fazer um estudo usando um celular, um celular, fazendo o teste clorimétrico ou celular usando o CCD. Então, esse daqui foi um trabalho também publicado, como você tem um padrão, onde a gente usa pela primeira vez um smartphone para capturar a imagem e a gente construiu os modelos depois usando um MATLAB. Esse foi o começo para a gente construir depois um aplicativo, que é um pouco parecido com o fotometrico, chamado RedGIM, e eu vou depois deixar o QR Code para vocês, tá, que a gente vem utilizando em várias matrizes, e está saindo várias, várias não, duas teses de doutorado. Bom, uma outra matriz muito estudada é a maconha, maconha é uma planta muito estudada, tem um valor agora discutido econômico, tem um CBD que é a molécula ouro, enfim. Então, vou entrar na questão da química da planta, porque eu não tenho tempo, né, mas assim, como ela é encontrada, né, a bucha da maconha, então seria um prensado das partes da planta, eles vão falar quais seriam, é uma composição química extremamente complexa, então, assim, eu como um químico forense, indo para a área de produtos naturais, essa é a única planta que eu estudo, né, então tem toda essa questão, a gente tem trabalho estimando o tempo de colheita já feito com a Polícia Federal, origem geográfica, isso é uma questão também que é bem interessante, porque normalmente eles usam razões utópicas, idade da planta é o que eu estava falando, enfim, e aí, essa condição da plantação, ela varia, ela influencia na relação CBD-THC, por exemplo, né, você quer mais um, outro, o pessoal fica trabalhando bastante, né, nessa questão aí, agrônoma, da planta, e aí, é uma planta que ela é interessante, porque ela tem vários compostos, várias suas atividades não foram exploradas, por uma questão política, e que isso é ruim, aqui fala um pouco da história das moléculas, da onde que começa, da onde vem o THC, mas eu não vou entrar, vou entrar um pouco aqui da complexidade, mas em geral essa é uma estrutura básica do CBGA, né, então a maioria das moléculas tem essa parte aqui do fenólica, né, tem uma parte terpeno, né, e tem essa cadeia alquílica, então essa é a estrutura básica de um canabinoide, tá, e aí, o THC, ele vem, ele é precursor, talvez muitos de vocês não sabem, de um ácido, como a maioria dos canabinoides, né, por exemplo, o CBD, ele vem do CBDA, né, o THC vem do delta-9-THCA, e o CBC, que é um outro canabinoide, vem do CBCA, então fazer análise disso no CGME, sem derivatizar, pode ser um problema, tá, por isso que às vezes você vê poucos sinais cromatográficos, se você fizer no CGME, porque vários vão descaboxilar, enfim, você vai acabar alterando a sua matriz de origem, então detectar esses compostos é um problema, por que um problema é dificuldade? Porque a gente vai ver que o delta-9-THC, além dele, tem mais cinco isômeros constitucionais, ou seja, de mesma fórmula química, né, bom, agora como eu falei da maconha varia porcentagem, enfim, que ela é composta em várias partes da planta, a gente pode ver que a flor é a parte onde pode ter mais delta-9-THC, a folha 1, a 2, o caude, quase nada, e a raiz não, então acaba sendo um prensado da folha com a flor, se o cara quiser botar caude, vai ser para ganhar volume, né, bom, e aí esse maranhado de moléculas, se a gente pegar e reorganizar elas, a gente vai ter essa classe aqui, que elas podem ser divididas em três grupos em função da massa molecular, então usar um HPLC-MS para estudar o perfil químico dessas moléculas é bem interessante, tá, porque você tem um problema sério de isombros, né, com perfil de fragmentação parecido, e é onde a gente quer atacar. Sobre a parte medicinal, né, o cara, o defensor, né, os caras defendem o uso da maconha medicinal para isolar o CBD, é bem interessante, olha o número de atividades fitoquímicas, fitoterápicas, o CBD, são várias, enormes, né, diferente das outras moléculas, então, CBD hoje é a molécula de ouro dentro desse tipo de matriz, tá, então isso acaba sendo bem interessante, a gente tem uma legislação que está se tornando flexível com o passar do tempo, né, a gente já tem aqui, vou passar aqui 2006, indo então recentemente para uma discussão, né, da aprovação de um projeto de lei complementar em 2014, né, uma norma sobre a importação de medicamentos de CBD, 2015, 2006, a cannabis medicinal incluída no nariz de plantas substantes de controle especial, 2017, aprovação do primeiro registro de medicamentos, para vender na farmácia, 2019, consulta pública em relação à regulamentação disso. Bom, com a política atual e o governo, acho isso muito, muito difícil de ser avançado, né, mas algo extremamente interessante de ser discutido para fins medicinais. Não vou falar desse mapa, mas é, novamente, a mesma distribuição, Austrália, Estados Unidos e Europa. Quando a gente vai falar em técnica analítica, né, existe um teste colorimétrico para detectar maconha, existem falsos positivos desse teste, que a gente já tem um artigo que a gente prova que está aqui embaixo aqui, vocês podem ler que a gente mostra como é que essa reação química acontece entre o teste colorimétrico e os carabinoides, como a gente identificou, como a gente fez até MS-MS, um trabalho bem legal, fez aqui uma monografia, enfim, e aqui a gente mostra um outro artigo que fala dos falsos positivos com algumas outras plantas, igual Guaraná, Carobinha, independente do tipo de reagente, dá um resultado falsos positivo, e aí você vê a combinação do CCD com o reagente de colorimento para detectar esses carabinoides, né, eu falei que existem 700 moléculas, você vê que o CBD identifica, o CCD identifica apenas 3 moléculas, né, que é o CBN, o THC e o CBD, e aí por espectro e 3 de massa a gente conseguiu confirmar cada mancha dessa, né, então isso é bem limitante de uma técnica de cromatografia, apesar de ser barato, mas aí quem quiser pegar também e entender um pouco mais, tem esse vídeo aqui de 2 minutos, eu vou mostrar para vocês, também está no nosso canal, ele é bem legal, que fala um pouco sobre tudo que eu comentei, passar aqui, está rolando a Black November de pós-descomplica, é pós-graduação pela metade do preço, cursos em várias áreas com nota máxima no MEC, para você escolher já começar, a cromatografia em camada em camada delgada, revelada pelo teste com o MEC, é uma técnica empregada para análise química da cannabis, a primeira etapa consiste na preparação da amostra ou pesagem da amostra prendida, onde 100mg da amostra é solubilizado em 1ml de metanol para preparar uma solução de 100mg por ml para uma amostra prendida e 30mg por ml para um padrão utilizado na corrida cromatográfica. Bom, as soluções de maconha ou extrato podem apresentar diferentes colorações que podem padear dependendo do tipo de armazenamento da amostra da sua composição química ou do seu envelhecimento. Agora, um concentrado de Δ9THC, ou seja, a xixa, apresenta normalmente uma coloração mais escura. Bom, a próxima etapa consiste na preparação da fase estacionária, onde ela é composta de cirica gel com suporte de pitro e também contém um revelador fluoroceína. A aplicação da amostra é feita a uma distância a partir de um centímetro da parte inferior e depois a fase estacionária é colocada em contato com a fase móvel que é composta de ciclohexano, tolueno e triotioamino na proporção de 70, 20 e 10%. Uma corrida cromatográfica leva em tempo de 20 minutos. Após a corrida cromatográfica é importante fazer a revelação então dos compostos que foram separados. Neste caso é utilizado o reagente freste bubi que é preparado na concentração de 20mg por ml. Ele é então aplicado sobre a placa. A primeira mancha revelada é o padrão utilizado na corrida onde as posteriores manchas que correspondem às amostras apreendidas se tiverem o mesmo fator de retenção significa que é uma droga ilícita. No caso de uma amostra de maconha os principais manchas encontradas são o delta-9-THC o CBD e o CBN que estão localizados na parte mediana da placa. Uma outra forma que você pode ter para identificar as manchas cromatográficas é a partir da câmara UV ultravioleta usando o comprimento de onda normalmente na faixa de 254 nanômetros. Entretanto o método mais empregado é usando reagente ferro. Então, gente isso aqui é um pouco do teste que vocês podem fazer tem o vídeo está no canal explicando o vídeo está com bastante visualização. Agora vocês poderiam também já de logo usar o HPR-CMS daqui a alguns padrões que a gente tinha vejo que consegue uma boa separação depois a gente faz uma mistura equimolar deles contendo três isômodos por exemplo que na época a gente conseguiu comprar e aqui você tem a amostra de maconha e rachista vários sinais aparecem detectados com HPR-CMS usando a fonte de eletro spray no modo positivo. Agora, quando a gente fecha o equipamento o analisador para deixar apenas o íon 315 que corresponde a THC olha a quantidade de sinais que aparecem com tempo de retenção diferente. Então, quais deles é o THC? O THC é o verde CBD é esse CBC é esse e os demais? Os demais a gente vai usando vai tentando entender fazendo estudos mas sem padrão é difícil saber. Aí você tem que talvez fazer experimento de fragmentação para ter uma informação melhor. Outro trabalho até de divulgação que a gente fez para detectar esse tipo de canabinoides é usando, por exemplo a espectrometria de massa a fonte de ionização ambiência que foi o leaf spray spray de folha isso foi feito no laboratório e a gente detecta aqui o sinal que é uma técnica desenvolvida do programa Cooks que foi aluno do John Frank que ganhou o prêmio novo em 2002. A gente também tem trabalho na produção de padrão de canabinoides aqui a gente já conseguiu produzir por cromatografia média de separação por coluna e depois por cromatografia preparativa o Delta 9 THCA o THC e o CBN a gente também tem pesquisas para tentar avançar nisso a ideia era produzir CBD mas o meu aluno de doutorado está um pouquinho engarrado nisso ainda bom para final a gente tem mais dois tópicos vou passar mais rápido aqui documentos não vou entrar no método de definição do que é documentoscopia mas falar que existem vários crimes desde a falsificação de cheques até a falsificação de dinheiro que é um crime onde a gente vê que o Rio de Janeiro isso vem acontecendo de forma bem acentuada região sudeste Minas, São Paulo, Rio Espírito Santo aqui um pouquinho menos e a gente vê por exemplo aqui uma apreensão da Polícia Federal tentando mostrar que as impressoras novas vêm enganando produzindo esses elementos de segurança enfim isso acaba sendo um problema então a gente tem desde a falsificação não só de dinheiro mas de cheques por maneiras como amputações que é você fazer modificações e aí você vê as reportagens isso aqui são tudo coisas recentes Ribeirão Preto Estelionatário é preso com mais de 12 mil em cheques falsos isso aqui é engraçado o cara fez um cheque falso em nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais brasileiro é abusado e criativo e o cara mandou um cheque de 50 mil reais para compra de gado então o TJMG comprando gado e dando golpe é brincadeira aqui a Prefeitura você vê que o pessoal Estelionatário está dando falsificação ou dando como endereço local Prefeitura Tribunal de Justiça enfim é só bem complicado e tudo são métodos de você fazer a questão das amputações você arrancar partes dos cheques alterar seja por rasuras raspagens lavagens químicas enfim ele remete muito àquele filme o Prenda-me se for capaz quem assistiu fica a dica é um filme bem interessante então lavagem química pode ser um método que pode ser utilizado para esse tipo de crime mas alguns reagentes são pegos pelos elementos de segurança do cheque enfim aparece aqui no fundo nulo fica às vezes manchado o cheque como por exemplo aqui na Queboa só que alguns outros tipos de reagentes um reagente de origem francesa você consegue alterar os valores aqui fazer 10 mil reais virar 19 reais por exemplo que foi o que aconteceu mas é quando você usa uma lanterna você vê que a fibra ela também tem elementos de segurança ela fica marcada só que a olho nu você não consegue ver então isso é 200 reais virar por exemplo 2 mil reais você dá um cheque de 200 antigamente só dava muito cheque virar 2 mil agora a onda é o golpe do Pix que até está dando uma possibilidade agora de retorno do Pix enfim e aí tem também esse seriado que remete um pouco também a falsificação de passaporte que também na Netflix muito bom quem quiser assistir eu vou assistir o paraíso e a serpente uma dica aí também de vocês verem isso bom saindo das séries e dos problemas vamos um pouco para o que a gente tem de método analítico para tentar resolver esse tipo de crime que fosse caçando papel moeda antigamente daqui são os elementos da primeira família que quase não está mais em circulação mas antigamente era feito muita lavagem química na nota de 1 real virar 100 na nota de 5 virar 50 por exemplo então o que aconteceu foi a nota de 1 real não existir virar moeda e depois os tamanhos foram modificados aí vem a segunda família do real na segunda família do real vem novos elementos de segurança se você olhar isso daqui contra a luz na nota de 100 você vai ver que tem um número 100 escondido chamado de quebra-cabeça se você olhar aqui dentro vai ver a marca d'água aqui vai ter o fio de segurança essa parte aqui que é a parte dos hologramas tem bastante coisa também e você consegue olhar isso contra a luz você vai ver bastante elemento aqui de segurança agora se você usar um equipamento da polícia que em caso um perito utiliza você vê que é uma nota autêntica e uma nota fraudada os elementos de segurança fluorescentes aparecendo por exemplo você vê isso daqui bem então por exemplo aqui é o número de cor o número escondido olhando aqui dentro aqui na nota de 20 número 20 todas tem o número escondido aqui dentro também a nota de 50 os elementos fluorescentes se você comprar uma lanterna ou ver na internet consegue ver também enfim essa é outra parte aqui que é a parte do número de série e aqui você vê também uma boa resolução a gente tem um trabalho legal que a gente usou um microscópio portátil a gente vê todos esses números aí bem legal bom e aí você pode desenvolver métodos usando por exemplo o infravermelho equipamentos portátiles como infravermelho para classificar dinheiro a gente fez isso daí com tranquilidade usando infravermelho a gente também usou aquele conjunto de marcadores fotoluminescentes para marcar papel moeda e funcionou muito bem inclusive isso daqui resultou numa patente uma proposta aqui para a casa da moeda fica bem evidente os marcadores fotoluminescentes e a gente também o que que é poderia ser utilizado pela sociedade não vai ter uma lanterna ou ver um celular um celular seria uma hipótese legal então a gente desenvolveu um aplicativo voltado à lei de BIR voltado ao que o V faz mas imagina o que o VVIS faz dentro de um celular um VVIS na verdade um visível um espectrofotômetro visível e com quimiometria embutido então a gente desenvolveu um aplicativo no caso TALES que faz isso daí que tenta buscar a relação da mudança de concentração com a quantificação e também com a classificação é o famoso PLS e um PCA mas que vai trabalhar com a questão do RGB que são as cores principais e decompor esse diagrama aí de matriz de cores a gente buscar então é uma relação com a concentração tá e aqui é um enfim passando direto que foi um depósito de uma patente a gente fez em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o professor Cássio tá e o Calum e o Camilo que na época acho que já era aluno enfim as três instituições aí e aí vocês podem baixar esse aplicativo gratuitamente pelo Google Play ele funciona só na versão Android infelizmente eu que tenho iPhone não tenho ele só no Android e podem fazer experimentos né em sala de aula aí a gente tá pra construir um livro voltado pro ensino pra ensinar alguns experimentos bolar alguns experimentos né então o nome dele é Redigin né já tem uma nova versão né funciona como PLS e o PCA então se você seleciona o modo PLS por exemplo numa CCD né você vai selecionando aqui os spots e aí depois você constrói o modelo né define o número de componentes né que ele traça o número da regressão número de componentes variáveis latentes pra construir o modelo depois ele faz lá a curva de de calibração consegue exportar os dados enfim o PCA também né pode ficar tirando foto de casa e mostrar que as fotos são diferentes né mas na vida real né na vida real você pode aplicar pra documentos e mostrar que um dinheiro verdadeiro é diferente do dinheiro falso o trabalho da Química Nova capa da Química da Química Nova né da Rayana a tese de doutorado da Rayana é usando aplicativos né tanto fotometrics quanto redigim né essa foi uma das primeiras aplicações que a gente fez com nota de 50 aí variou tudo variou o tipo de celular luminosidade distância tudo que vocês imaginarem tem informação aqui vocês conseguem baixar de casa nota de 100 também né autêntico falso falso apreendido pela polícia falso que a gente sintetizou enfim né o celular que ela usou foi um Samsung câmera 13 megapixel você consegue novamente baixar e aí a gente também usou o celular na área de alimentos né uma alteração de leite por exemplo né o leite tem alguns testes colorimentos que você faz para hidróxido peróxido de hidrogênio hipocorito e amido e ela foi fazendo esses ensaios tirou foto fez as curvas de quantificação tanto para detecção de peróxido amido e também hipocorito que é um sanitizante e depois a gente foi para o supermercado e compramos todos os leites né e testamos os leites e graças a Deus todos deram resultados negativos a gente fez uma validação analítica foi fazer a adição de padrão e ver se ele funcionava na determinação da concentração que a gente estava adicionando ele funcionou perfeitamente usando os dois aplicativos tanto o fotometrics quanto o redigim e aí a gente conseguiu publicar depois esse trabalho na microchemical journal né quem quiser baixar ele pode entrar lá no meu látice que está disponível o link né depois para baixar pela universidade você consegue uma outra demanda que a gente tem para finalizar a apresentação é sobre azeite azeite é um problema para a demanda daqui do estado azeite tem um alto valor comercial né faz bem para a saúde é bom valor nutricional sabor marcante temperar salada e enfim tem uma qualidade né melhor do que quando você compara com outros tipos de óleo os óleos vegetais por exemplo que vem aparecendo como adulterantes o Brasil importa muito azeite o Brasil não é produtor de azeite importa normalmente da Espanha né Espanha e Portugal enfim né mostrando aqui Portugal né principal é importador né de azeite para o Brasil depois vem a Espanha enfim isso acaba sendo um problema e aí você tem um mapa na fiscalização você tem as técnicas analíticas padronizadas que eu posso comentar aqui inclusive a gente reproduziu todas no laboratório em vários delas infelizmente não conseguem detectar a alteração e aí você tem tipo de azeite né que é classificado então toma cuidado quando você vai ler né você tem que comprar um azeite de oliva extra virgem né que é diferente do virgem que é diferente de só contar azeite de oliva que é diferente de óleo composto né então tudo isso é diferente então tomar cuidado e aí vai variando né algumas informações ali acidez índice de peróxido absorção que são as três técnicas analíticas utilizadas para esse fim e na época a gente estava desenvolvendo duas uma tese na verdade que vai ser defendida uma dissertação de mestrado e veio uma demanda uma grande apreensão da polícia né sobre esse tema e aí a gente já estava desenvolvendo os métodos analíticos não foi utilizando HPLC nem CG enfim que nesse caso a gente considera uma técnica mais robusta né para gastar mais insumo e a gente queria coisa mais rápida não destrutiva que poder desse ser portátil também e a gente usou o infravermelho e o Raman e ambos funcionaram assim perfeitamente então a gente recebeu várias marcas de azeite né que eram apreendidas pela polícia civil ao laboratório foram em torno de 60 amostras enfim e todas como vocês podem ver pela barra aqui deu 100% óleo de soja na verdade o cara estava bebendo enfim óleo de soja então tem aqui a matéria da polícia civil apreende 1300 frases de azeite adulterado a gente produziu vários artigos aqui um, dois se não me engano deve ter um outro pronto saiu mais dois na revista só de espectroscopia né vibrationational espectroscopia e aí eu vou mostrar para vocês uma última reportagem que essa reportagem ela é legal né fala sobre esse problema aqui é um vídeo acho que é de um minuto e aí a gente termina a apresentação sabe quem está ensinando o bolso graças ao seu dinheiro é só agora o YouTube tudo é propaganda né agora virou enfim a venda de nove marcas de azeite de oliva está proibida em todo o país a determinação é do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento com base numa operação da Polícia Civil do Espírito Santo há uma semana os policiais apreenderam 3 mil frascos que eram vendidos como azeite de oliva extra virgem mas dentro havia óleo de soja uma organização criminosa criava marcas como se fossem importadas e vendia ao mercado brasileiro as marcas investigadas são Casa Alberto Conde de Torres Donana Premium Flor de Espanha La Valenciana Porto Valencia Serra das Oliveiras Serra de Montejunto e Torezani Premium segundo o Ministério além de fraude ao consumidor é crime de saúde pública os estabelecimentos que tiverem alguma destas marcas à venda ou em estoque devem informar a quantidade e o plano de destruição da mercadoria quem descumprir pode ser multado e denunciado civil e criminalmente A venda de nove marcas de azeite de oliva está fluido Bom, então essa matéria que saiu a gente ajudou nessas análises na época que a polícia viu o delegado fazendo um relatório vamos terminar agradecer aqui quem fomenta a nossa pesquisa a FAPS o CNPq vamos torcer que esteja orçamento no CNPq Universal até prorrogaram agora o resultado nossos parceiros para a pesquisa nessa linha o INCT as universidades que a gente colabora a CAPS aqui uma foto antiga do grupo quando a gente podia andar caminhar normalmente que é a foto do Instituto esse bloco vai ser um bloco de extensão tecnológica voltado a atender a comunidade aqui embaixo vai ter um laboratório de análise de cerveja em cima vai ser um laboratório de central analítica de toposicologia forense e uma parte vai ser a parte de medicamentos esse prédio já está em não tem uma foto recente mas já está finalizado quase deve ser inaugurado talvez início do ano que vem aqui é o Instituto Federal a gente tem lá quatro blocos e estamos caminhando bom queria mostrar também para vocês esse projeto um projeto de história em quadrinhos bem legal último vídeo prometo sei que deve ser um saco ficar assistindo esses vídeos mas é um vídeo que mostra esse projeto a gente já fez três volumes a gente está na produção de mais três que devem ser lançados talvez até o final do ano um vídeo de um minuto são três volumes que a gente produziu sobre histórias em quadrinhos em química forense primeiro de documentoscopia o segundo sendo do crime e o terceiro sobre cocaína então assim falando dos métodos tradicionais falando dos conceitos então bem legal tem exercício nele cruzadinha gabarito um monte de coisa então todas essas imagens foram tiradas do livro menos essa daí só as ilustrações fala de CGMS cromatograma expecto de fragmentação nanágio de cocaína bem legal esse é o dado de cena do crime é o perito encontrando lá as coisas esse aqui é o perito estagiário todas as histórias tem um perito estagiário para simular o estudante aquele indivíduo que vai perguntar vai ser o curioso como vão ter detetives do prédio azul enfim vocês conseguem baixá-los podem tentar fazer agora tentar parar isso aqui senão vai ficar passando outro vídeo vocês conseguem meu Deus isso é que eu achei que eu tinha fechado tudo bom aí vocês conseguem baixar pelo QR Code quem tiver interesse pode baixar é gratuito essa aqui é a foto mais recente que a gente tirou do grupo todo mundo na sua casa o ano passado o grupo é grande atualmente a gente tem eu tinha 17 alunos de podo acho que agora ele está em 14 uma da minha família aquele ser que invadiu a apresentação aqui no começo da da Simão também ele tem Instagram quem quiser seguir ele é famoso tentou tirar a foto de família não deu certo a primeira foto depois a gente tentou tirar a segunda foto também deu errado depois a gente desistiu aí ele foi tirar a foto sozinho isso é vagabundo brincadeira gente enfim então estou aberto a perguntas espero que vocês tenham gostado o que eu tinha para falar era isso agradecer novamente o Rodrigo espero que o áudio esteja bom os vídeos foram passados bem desculpa por ter me alongado mas acho que foi uma hora e vinte né vamos começar a me meter assim foi ótimo assim foi foi muito boa a apresentação e assim acho que o tempo bom para mim eu nem nem senti se você quisesse continuar falando mais um pouco enfim cara tranquilo assim a apresentação muito boa assim parabéns cara eu adorei de verdade você ia falar alguma coisa? eu ia falar que daquelas histórias em quadrinhos a gente tem para gratuito para o pessoal depois eu boto o link na web e a gente também está a gente imprimiu a gente arrumou um projeto com o NCT a gente conseguiu produzir mil exemplares de forma igual de Gibinho Gibi mesmo né essa daqui é uma delas e a gente vai começar a fazer um projeto com o ensino médio as escolas em locais de vulnerabilidade escolas estaduais né não vou nem fazer isso dentro do Instituto Federal que tem o ensino médio vou fazer em bairros carentes né a gente fazer um projeto com o governo do estado e bem legal para tentar dar um pouco de oportunidade e acesso né é o grande problema hoje para o pessoal ter acesso a informação né a divulgação científica é um grande problema no nosso país né a desinformação né você vê como uma coisa sim sim é bem bem antiga né como a vacina e você vê uma discussão às vezes desculpa a palavra mas tão preliminar né e como sim como os terras planistas né um dia eu estava num congresso do IFES né o cara foi teve um cara que foi dar palestra fazer a parte da associação da sociedade brasileira de astrofísica né aí ele foi perguntou isso né alguém conhece a sociedade não perguntou primeiro quem acredita em terra plana né aí levantou a mão alguns estudantes né depois ele falou assim quem conhece a sociedade brasileira de astrofísica ninguém levantou a mão quase então ele falou assim o problema é esse o problema é que vocês não conhecem o trabalho né da sociedade né e enfim vai pegando coisas no youtube então é a gente começa a produzir também como professores pesquisadores vocês estudantes coisas frutíferas no youtube né já que esse é o novo meio de informação sim e assim acho que esse papel é fundamental né ou seja eu acho que grande parte desse assim digamos assim desse legado da pandemia digamos assim é justamente mostrar a importância de uma assim de uma excelente comunicação de ciência né que em geral nós temos dificuldade ou seja os cientistas necessários eles têm dificuldade de divulgar a ciência para a sociedade é mais fácil divulgar dentro do ambiente acadêmico para pares os nossos pares e assim assim o seu exemplo cara é inspirador de fato cara assim eu eu adorei essa palestra uma vez eu ouvi de um psicólogo por exemplo né pra falar de droga você não pode entrar na escola e falar assim não use cocaína né você falar isso pra criança e tal você vai despertar a curiosidade então é melhor você explicar o que é né e eu acho que a ideia do HQ é um pouco isso né e você não pode explicar também recriminando falando que o cara vai ser preso e condenado né também é um problema então quando a gente construiu isso aqui é pra mostrar o papel da ciência né educar de fato ciência pode trabalhar nisso né e ciência como instrumento de educação claro é sim Anderson temos vários inscritos eu vou eu vou passar a palavra então para o primeiro deixa eu olhar aqui com pela minha listagem André André Nogueira Oi professor primeiro obrigado pela palestra foi muito interessante é eu vocês estão me vendo sim eu fiquei com duas dúvidas talvez seja mais curiosidade do que dúvida mas é na parte da da munição existe algum tipo de relação entre as empresas que produzem essas munições e analistas ou no sentido de ajudar nas análises ou no sentido de atrapalhar para não colaborar com a descoberta com esse tipo de descoberta eu não sei quantas empresas por exemplo hoje a gente teria no Brasil para produzir arma de fogo para produzir as munições eu lembro que a discussão ela girava um pouco na companhia brasileira de carcuchos né CBC o problema às vezes eu acho assim você quando você começa a misturar um pouco a questão política com a ciência né eu acho que isso daí tem que ter uma uma conversa boa e talvez virar uma lei né de Estado né para isso avançar nessa questão da segurança porque é assim a arma de fogo ela existe tem como a gente produzir então provas melhorar a questão do analista tem como a pergunta é por que que ainda não se utiliza né por que que não começou a se utilizar ah é mais caro desculpa o palavrão vai ficar mais caro entendeu acho que isso daí vai ficar mais caro se você botar um com um marcador desse por exemplo fica mais caro se você obrigar também as instituições a fazer as análises tudo vai ficar mais caro investir em ciência é mais caro mas também você investe qualidade de vida na segurança esse é o meio termo né é discussão então por exemplo por que que eu falo que às vezes você tem que ter uma política junto ali porque o cara sabe que vai aumentar o custo dele ele colocando isso né vai perder cliente vai né mas rapaz eu acho que o caminho é segurança não é o carro hoje todos tem airbag obrigado tempo atrás não era ficou mais caro enfim acho que deveria ser obrigado há muito tempo eu acho que a discussão é por aí não sei se eu respondi a sua pergunta né agora você tem os laboratórios equipados para pegar os três elementos usando o ICP e tal aí alguns estão bem equiparados dependendo da região outros não estão então isso acaba sendo um problema também no Brasil essa questão de você fala metrologia forense que é validar fazer uma validação analítica né fazer um controle de quadrar laboratório a gente sabe que a gente não consegue fazer isso nem dentro da academia isso é caro fazer isso controlar o analista que vai usar a máquina que vai usar o espaço tem que ter sala limpa o ICP tem que ter sala limpa né por exemplo a polícia aqui tem problema com o espaço para trabalhar tem espaço tem que fazer um prédio ainda então é isso acaba sendo um problema terceirizar a amostra poderia ser mais barato poderia mas aí tem que ter um enfim um diálogo interessante um prós e contra né porque você tem um custo né quem vai pagar tem que ter uma contrapartida financeira também não ficou claro entendi faz sentido a outra pergunta você comentou tanto quando você abordou as análises de cocaína quanto de maconha a questão dos adulterantes talvez mas é bom não é como se tivesse um grande um grande esforço de controle de qualidade nesse nesse mercado existem existe algum tipo de estudo a respeito de como que você detecta a presença dessas substâncias quando tem algum contaminante digamos não usual porque eu já trabalhei eu já estagei um pouco num laboratório de controle de qualidade eu fazia controle de qualidade de fitoterápico e é muita informação quando você analisa uma mistura de pelo menos acho que eu analisei quando era uma mistura de plantas por exemplo é muita informação existe algum tipo de de metodologia que você consiga digamos separar o que é maconha do que que era uma planta que cresceu junto e misturou e ou entendeu o que que é interferência o que que não é essa pergunta é interessante metodologia tem quando a gente fala em controle de qualidade cocaína na verdade a gente está falando mais de produção de padrões para você melhorar controle de qualidade do seu método desenvolvido não de você saber se aquela enfim para o usuário se a cocaína é pura não isso não é interessante interessante é eu ter o padrão para que a gente a polícia consiga ter a amostra em massa que hoje é importado em solução importado um miligramo por ml e você não consegue comprar hoje 10 miligramas de cocaína sólida difícil ninguém tem padrão sólido se eu produzo isso é uma relíquia porque né é uma massa interessante esse é um ponto então é importante para você conseguir desenvolver métodos por exemplo na área de toxicologia forense que é um gargal hospital e tal para decodificar etc agora na área da maconha o que você falou controle de qualidade isso é importante não está virando medicamento quais são os métodos que você vai utilizar para saber se aquilo é CBD mesmo e não é THC você não tem THC porque não pode ter THC né então e é tudo isômero se o cara partir de uma rota sintética ele vai extrair o óleo vai vender o óleo concentrado o que garante que aquele é um concentrado de CBD e não tem THC o que garante que não é uma outra planta misturada ali igual você falou aí PCR no meio poderia ajudar PCR sabe é origem de espécie a gente fez isso para peixe lá no IFES saber se o pessoal estava vendendo salmão mas não era salmão aí é aí o PCR tem o PCR para ver com o vídeo e o PCR também para ver espécie de peixe então o PCR daria para fazer o tipo da espécie da planta ajudaria e na minha concepção o melhor equipamento para isso seria um HPLC-MS e de alta resolução né não chutaria não pensaria em nenhum outro seria por aí e ainda assim você ter os padrões tá ainda assim você ter o máximo de padrões possíveis isso ajudaria muito na questão de você fazer controle de qualidade sim de produtos farmacêuticos e de enfim para quem quer para quem quer começar nessa área porque eu enxergo como mercado promissor tá porque eu acho que tem várias moléculas ali que não foram estudadas várias moléculas então acho que o mercado promissor na área medicamentosa na área de de usuário aí é uma outra discussão que eu não vou entrar entendi obrigado professor obrigado João pela palestra tá ótimo vamos Luísa Olá professor boa tarde primeiramente primeiramente parabéns muito interessante o tema e o meu mais uma curiosidade também é porque no começo da palestra o senhor falou sobre o percentual em relação a armas de fogo né e e os países que conseguem resolver a situação o senhor falou da França que era 80% e do Brasil que era 6% e que no Brasil esse valor é muito baixo aí eu queria uma opinião do senhor em relação e que também está relacionado a não encontrarem a arma e aí eu queria a opinião do senhor em relação a esse valor tão baixo você acha que está mais relacionado a questão tipo burocrática do próprio sistema né que às vezes um dado demora muito para sair ou dados se perdem por causa da burocracia ou está relacionado mais a falta de investimento na área essa pergunta que a resposta não é difícil não são vários né educação é a primeira né educação falta educação a outra é desigualdade social né você vê uma infelizmente por exemplo né agora a foto lá do Wagner Moura comendo com lá no MST camarão né aí o pessoal lá fazendo né sem teto comendo camarão então quer dizer que o fato do cara ser sem teto e não pode comer um camarão com salada com não sei o que que é caro então assim né então o pobre não pode comer carne o pobre tem que comer o que caldo de osso então assim eu acho que são questões de valores né eu acho que o Brasil a política o Brasil precisa da reforma política há muito tempo né esse negócio é rachadinha discutindo blá 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 mas não precisa de assessor como é que você vai ter a criança passando fome o cara tem assessor né como é que você tem auxílio paletó e enfim você não tem educação integral para uma família poder trabalhar né vai na França criança fica na creche de manhã de tarde no Brasil é meio período assim eu acho que é falta do papel do Estado Estado presente né você vai no país de primeiro mundo você vê o Estado presente ah o cara acha assim tem gente que acha que moral você dá dinheiro para a pobre às vezes para os países é comum né às vezes você tem na empresa acho que a questão é essa acho que é desigualdade social né você vai uma pessoa de ter um salário mínimo o que ela faz com o salário mínimo né então você vai pegar um Estado igual o Ceará por que Ceará é violento Ceará vive exclusivamente do turismo turismo é muito forte lá eu visitei lá você pega o carro você sai lá de Fortaleza vai para o norte você vê pobreza na estrada toda vê casas com tijolo vê enfim você não vê uma um Estado simples em relação ao Espírito Santo então quando você isso é muito ruim muito triste quando você sai de um Brasil é grande você sai de um São Paulo Rio de Janeiro vai sobe e vê essa grande desigualdade social então eu acho que o problema é esse o problema é voltar atrás o problema do Brasil se chama gestão o problema do Brasil é gestão o Brasil não tem problema de arrecadação o Brasil batendo recorde de arrecadação gasolina está a 7 reais ninguém baixou o ICMS mas é uma boa arrecadação mesmo na crise o problema é gestão ao invés de você falar por exemplo com o professor universitário fuma maconha por que você não chama todos os reitores faz a reunião vem cá vamos fazer a gestão vamos fazer uma reforma dentro da universidade vamos ver os cursos que tem grande evasão vamos fechar vamos conversar vamos discutir a carga horária enfim é conversa entendeu é pegar modelos bons exemplos de educação que tem no país e tentar reproduzir políticas também impunidade a corrupção acho que tudo isso depois converge nisso aí que você está falando nos 6% dessa questão de valorar a vida rapaz por exemplo um caso de óbito na família que cara foi muito ruim de atropelamento da família meu sogro morreu ficou lá no hospital eu tive que ligar e tentar resolver a questão quem ia lá pegar o corpo fazer ML e tal então assim ambulância quebrada não sei o que camburão enfim por aí vai e eu acho que essas coisas todas devem ser discutidas fazer você ver a gente está num momento que quando alguém parar de enxergar que educação é um curso educação é investimento entendeu educação é investimento eu acho que começa por aí quando o povo ser educado e vai ter repórteres mais inteligentes eu vejo assim tanta matéria idiota matéria o cara coloca tanto uma coisa eu vi até agora a matéria super interessante que estava criticando professores que tem alto nível de publicação eu falei assim cara qual o fundamento dessa matéria tanta coisa o cara fazer a matéria então tipo assim os professores que tem auto publicação como é o meu caso que trabalham muito o cara falando máquinas de trabalho máquinas de artigo meu laboratório é multi-usuário ninguém precisa botar meu nome para nada ele é aberto eu preste ficha lá então assim eu vejo o cara falar de bons exemplos o cara rapaz então assim a imprensa também ela tem um papel que não ajuda muito sabe acho que tinha que ter uma imprensa que tratar mais lá da ciência também não sei da educação e ver os casos que dão certo e falar e enfim e cobrar não ficar botando matéria né meio que é sensacionalista né a matéria sensacionalista é isso eu vou botar a matéria que todo mundo vai ler agora não tem muito fundamento isso é um problema né o cara escreve algo às vezes que ele não faz uma consulta ampla né e não discute né então eu acho que o problema todo é gestão começa por aí a gestão de conversar a área da educação quantos ministros da educação passaram quando houve diálogo quando houve interesse em reforma com diálogo com os reitores os pró-reitores gente, a gente tem muito pró-reitor pró-reitor bom na área do ensino na área da pesquisa né sentar e conversar né vamos ver os modelos que deram certo então acho que começa tudo por aí né começa né tudo pra pra trabalhar esse ponto e aí depois acho que o resto é consequência né consertando a educação desigualdade aí as coisas vão diminuindo né como exemplo você vê o estado de São Paulo né uma boa arrecadação uma boa infraestrutura um governo do estado que deve ter investimento você vê os números baixos né em relação a taxa né talvez absoluto deve ser um número grande mas taxa é baixa é por aí não sei se eu respondi né mas respondeu assim mas eu também tava um pouquinho de dúvida em relação a sim a resolver por exemplo se chega uma situação de perícia pra resolver vamos pegar um conjunto grande uma parte consegue resolver outra parte não essa outra parte que não que eu queria saber se é assim não não por que é é porque tem muita burocracia também no sistema ou os laboratórios não dão conta ou é falta de investimento nos próprios laboratórios vocês sentem essa essa necessidade de ter mais investimentos aí também veja eu sou da academia né é difícil falar pela pela polícia né a pergunta ela 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 eu tenho assim é maturidade para responder mas eu eu vejo minha experiência como laboratório como laboratorista né como pesquisador é investimento treinamento né gestão né enfim eu acho que é um pouco de tudo né acho que se não dá certo pra que pra que que faz teste clorimétrico ainda né não dá certo isso ainda se faz né aí o MEV a gente vai sair comprando o MEV ou a gente vai centralizar em algum lugar ou a gente vai usar de quem já tem é o que eu falo às vezes cara a gente teve um governo uma época que investiu muito equipamento e infraestrutura certo aí o equipamento quebra aí vai ficar lá parado na universidade porque não faz o comodado porque não empresta porque não monta enfim acho que tem toda essa questão também eu não vou entrar no ponto né você tem um carro o FINEP até teve uma época no Brasil editar o FINEP que deu muito equipamento muito equipamento no governo né do governo anterior e a questão é né os equipamentos não podem ficar parados né equipamentos tem que estar funcionando e enfim tem que haver essa isso eu acho como uma coisa de problema administrativo que tem dentro das instituições de por exemplo vou dar um exemplo simples assim se você tem um CP ótico na polícia parado coloca na academia e faz um acordo para deixar funcionando lá e injeta o dinheiro para pagar as análises olha vou deixar aqui vai ajudar nas análises mas só que você vai ter que fazer as análises e o relatório você quer e arruma os estagiários porque na universidade tem tudo tem mão de obra barata tem estagiário e o menino é obrigado a fazer o estágio né tem pesquisadores que adoram laboratório né enfim e aí eu acho que isso poderia ser uma alternativa agora dentro da polícia depende da polícia acho que tem polícia que não falta investimento não tá acho que a polícia civil sim agora a polícia federal ela é bem investida de uma forma geral porque a daqui do Espírito Santo eu já tive o privilégio de visitar Rio Grande do Sul também é bem investida Brasília também é acredito que a técnica científica de São Paulo também então depende isso é relativismo assim né depende Nordeste talvez e você talvez mais precário investimento na polícia civil sim muito obrigada então o que falta é educação e comunicação né entre as áreas também muito obrigada professor e parabéns pela palestra e eu acho Luísa eu acho que o que o primeira parte da resposta do Wanderson complementa a segunda parte né ou seja eu acho que as coisas estão totalmente interligadas realmente bom Gabriel sua vez Gabriel hoje hoje eu consegui acionar a câmera que bom então é boa tarde isso tudo tá me ouvindo é que eu se instrava um pouco estamos sim pode falar assim é minha dúvida no caso era muito parecida né com as perguntas que já foi feita né anteriormente mas eu fico muito abismado professor como que tá acontecendo na sociedade né atual já que você postou né esse negócio de armamento quanto né no caso de fuzis e armas de guerra conseguem né entrar no país não só quantidade também muito grande né de drogas também abastecendo tráficos e milícias e minha pergunta era justamente é parecido é como é que tipo assim como é que a gente consegue resolver esse problema diante de tanta corrupção que acontece em diferentes órgãos ligados ao Estado na política na polícia no judiciário como é que você conseguiria reduzir a criminalidade principalmente diminuir o poder de fogo de organizações criminosas principalmente ligadas a milícia a tráfico que estão atualmente hoje demonstrando cada vez mais os aldia e desafiando a lei e impondo ditaduras em vários territórios ao longo do país essa é a minha dúvida diante do quadro de corrupção que acontece na sociedade e isso me deixa muito impressionado com o que vem acontecendo atualmente né era essa a sua visão e se tem solução A sua pergunta ela vai ao mesmo tempo de como é que você às vezes você funda uma escola federal e você não não investe em capital e infraestrutura para ela crescer como é que você não contrata mais professores como é que você não deixa um RAP que a relação de centro-docente alta ou controlada enfim é uma situação que às vezes a gente vive aqui por exemplo no estado a gente tem uma por exemplo existe uma lei federal que tem um congelamento da contratação de servidor público tanto técnico quanto professor até final do ano a gente está congelado aí dois anos então assim esse é o problema você vai passando acho que é falta de investimento acho que a educação ela vou dar um exemplo para você o Instituto Federal ele tem a missão de trabalhar no ensino médio o médio técnico sabe quanto que é a concorrência para entrar aqui é 26 por 1 ou seja 26 é mais concorrido que a medicina da Universidade Federal de Exposição entrar no ensino médio do IFES é mais concorrido ou seja o cursinho que antigamente tinha para entrar na universidade está tendo um cursinho para entrar no ensino médio técnico do IFES como é que resolve isso contratando professor abrindo mais turma atendendo a demanda sei lá federalizar as escolas estaduais não sei investir mais então eu acho que por aí eu acho que a gente tem bons modelos de educação tem bons exemplos e acho que a gente deve trabalhar por esse lado a gente não tem que particularizar um modelo que deu certo então eu acho que a educação é igual foi a mesma resposta que eu dei para a colega a questão de milícia a questão de armamento assim às vezes o Gabriel eu não gosto de falar muito de política mas eu fico eu fico impressionado assim é como como a gente votou muito mal como a gente escolheu esse representante que está aí que a gente chama de presidente né que representa o país os interesses né enfim então assim eu acho que é é complicado né espero por dias melhores tá entendi muito obrigado desclarecimento deixa eu uma pergunta para você ficar chateado alguma coisa valeu Gabriel Matheus sua vez bem eu estou falando aqui de outro antes disso Matheus deixa eu só fazer uma pergunta para o Wanderson Wanderson a gente vai se alongar mais um pouquinho imagino mais uns 10 minutos como é que está o seu horário é eu tenho que sair umas 3h20 ou 3h30 no máximo que eu vou dar aula tá ótimo beleza tá ok bem professor Wanderson boa tarde boa tarde parabéns pela palestra eu fiquei muito curioso principalmente quando o senhor comentou da análise de larvas para a detecção de metais de antimônio chungo e bário né a minha curiosidade vai mais na parte da amostragem dessas larvas e de como vocês definiram que de fato aquele cadáver tinha sido objeto de um crime por arma de fogo né vocês já sabiam que aquele corpo tinha sido morto por uma arma de fogo ou vocês a partir dos resultados chegaram nessa conclusão essa é uma pergunta eu tenho acho que muitas perguntas talvez até estejam respondidas no próprio artigo né mas mas ficou essa curiosidade a sua pergunta é interessante a gente já tem alguns relatos de estudo por exemplo com o porco né que era usado como objeto de estudo na literatura e lá fala às vezes a relação dos elementos né relação de porcentagem de chumbo baro enfim antimônio e também sempre monitorando com o solo então a gente já tinha esse estudo preliminar com não com o ser humano né mas com o animal né e aí a gente já sabia mais ou menos ali então era de se esperar que provavelmente o baro seria maior já era meio de esperar agora chumbo e antimônio não e o que chama atenção ali é principalmente o valor do antimônio né que é muito maior do que no solo o antimônio é o marcador para a munição sim agora é óbvio que existe todo um estudo do perito né sim local né tem toda essa essa questão da dinâmica ali mas aquele artigo inclusive depois se quiser dar uma lida foi feito dois locais né e aí discutiram esses dois locais um deu aquele resultado o outro deu um resultado extremamente diferente né que aí ele conta lá né o que que provavelmente aconteceu em um e o que aconteceu no outro mas é o antimônio é um fator interessante ali e o chumbo também é um elemento interessante mas imagina que se a gente tivesse marcado com o lantanídeo né que não tem no solo seria mais fácil ainda a gente resolver isso né é esse que é o ponto que eu eu queria chegar né você não vai ver terra rara só onde tem terra rara na praia aqui de Guarapari que eu ia falar ali tem se o cara morrer ali foi enterrado ali vai ser difícil agora tirando as terras a areia preta ali de Guarapari que antigamente o pessoal pegava areia e levava para a Europa para produzir lantanídeo é difícil então a ideia de você colocar às vezes um marcador para você resolver tudo né você vai resolver a cena e vai resolver essa questão da lá por exemplo pô botar no CPMS para pegar um Europa onde vai ter Europa né essa questão um térbil né porra tem térbil agora chumbo tem bateria tem um monte de coisa você pega um advogado que sabe de química e começa a dar problema para a gente né sim e aí também outra pergunta é por exemplo vamos supor que essa pessoa de fato foi ferida por uma arma de fogo certo só que houve uma preocupação de quem cometeu o crime de retirar a bala né do do corpo essa pessoa foi enterrada esse tiro não pegou em nenhum osso então não houve marcação não houve ele tomou um tiro nessa posição né aí como é que como é que o perito faria para vamos supor ele vai coletar as larvas certo ele tem que coletar as larvas no local que teoricamente eu também não sei como é que ficaria a distribuição desses elementos no solo após essa pessoa ser enterrada e depois esses elementos passarem para as larvas né mas por exemplo é óbvio que ele não vai coletar a larva do pé da pessoa que está ali enterrada né mas como é que ele como é que ele escolheria um bom local de coleta dessas larvas para para garantir que elas teriam esses elementos associados ao ferimento pela arma de fogo a gente já fez esse estudo aí mas vamos lá essa questão né dar um tiro o cara atirar o projeto primeiro assassinar ninguém dá um tiro a maioria dos casos que a gente tem aqui não é um tiro o cara é descarregar entendeu o cara vai cometer um negócio desse aí ele não vai dar um tiro ele vai vai ter certeza que vai dar 3, 4, 5 então essa a hipótese de pegar os projéteis isso não vai existir né enfim segundo aonde entra o equipamento o equipamento ele entrou onde o corpo não vai para o médico legista então se o corpo não está em decomposição né e vai para o médico legista ele consegue abrir lá e ver né fazer um estudo né ver o ósseo né enfim ver isso daí agora se você tem uma situação que o corpo está lá em decomposição as lavas e tal rapaz você pode pegar a lava de qualquer lugar desde que esteja no corpo a concentração delas não varia com o tempo a gente já fez esse estudo já monitorando durante 7 dias monitorando durante 7 dias lá aquele suíno que foi usado no estudo é porque elas vão migrando né estatisticamente eu achava até que com o tempo ia aumentando mas não aumenta porque o número de lavas também aumenta então a quantidade vai ficar meio estável esse resultado a gente encontrou no estudo acadêmico por isso que é bom estudo acadêmico porque você ele te dá certas informações quando você vai para o local de crime você já já enfim já consegue fazer certas comparações sim muito obrigado professor se o senhor puder depois colocar no chat ou mandar por e-mail depois o nome do artigo para a gente poder pesquisar eu fiquei realmente bastante curioso no meu lápis tem se você botar lá digita o meu nome aí no lápis você coloca alguma coisa aí de cadáver enfim que vai aparecer lá ou receio de tiro chumbo baro e timone parece tranquilo professor muito obrigado pela palestra Oi Letícia tá com problema no microfone deixa eu ler então a pergunta dela ela pergunta então essa é a legalização da maconha para o uso criativo em países da Europa Estados Unidos e Canadá afetou a pesquisa forense nesse campo em países em que não é legal o seu uso a pergunta depende de pesquisa em qual área se a pesquisa na área toxicológica na área clínica de fato por exemplo aqui a gente tem uma situação que acho que o Brasil exporta medicamento e produz aqui então assim de certa forma afeta sim a parte farmacêutica a parte da academia a parte do pessoal da área de produtos naturais trabalharem com isso porque quem tem acesso a droga ilícita dentro da universidade de vocês essa é uma pergunta porque não é uma coisa fácil de ter acesso enfim esse é um ponto segundo ponto é que às vezes a gente também olha assim nos países desenvolvidos uma vez eu fui dar uma palestra sobre maconha inclusive nos Estados Unidos está lotado o auditório tinha duas mil pessoas aí o cara me fez uma pergunta pergunta que o cara fez eu não esqueço até hoje ele falou assim como que você conseguiu as amostras eu falei consegui é porque eu tenho convênio com a polícia por quê? ele falou assim rapaz porque aqui a gente não consegue essas amostras aqui a polícia não é tão aberta o FBI para fornecer esse tipo de amostra para isso tudo não é assim então lá eles têm mais acesso a padrão consegue comprar as coisas mas acesso a esse tipo de amostra via convênio essa colaboração entre as instituições isso não é tão frutífero como aqui então assim depende tudo depende eu acho que acho que os Estados Unidos usa bem essa questão já medicinal e essa questão recreacional para desenvolver produtos tecnológicos ou produtos já alimentivos enfim então você pega maconha já tem fibra que é uma planta que produz fibra para fazer roupa calçada etc estão um passo acima alguns Estados já enfim com leis diferentes leis independentes cada Estado tem sua lei tem um Estado que permite tem um Estado que proíbe eu acho que isso que é legal de lá um certo ponto aqui no Brasil vai ser uma lei federal tudo controlado pelo STF eu acho que essa descentralização da discussão né o Rodrigo vai ser interessante né peraí cada Estado com o seu problema tá você quer fazer um estudo aí sobre vai ter maconha medicinal aí o cara vendendo óleo e tal vai pagar imposto etc e ver como é que vai funcionar tá vamos o Estado os Estados Unidos basicamente começou assim né hoje tem empresa com ações né e enfim porque a gente tem uma molécula lá que é o CBD que tem né grandes atividades vocês viram lá né quem tem problemas filhos com convulsões a gente já viu a reportagem no Fantástico né concentração né então sim tem aplicações interessantes e talvez outras moléculas também teria eu já tenho empresa que sintetiza o CBD não extrai o trabalho que a gente tava tentando fazer no laboratório era extrair mas não tava dando muito certo não então a síntese ou a semissintese né sei lá transformar talvez THC em CBD pode ser também mais interessante do que a própria síntese mas é tem que caminhar tem que ter mais gente fazendo isso mas já tem empresa brasileira produzindo CBD farmacêutico já tem já a pesquisa não tá parada por causa de som tá restrito o mercado na verdade a venda legal Lodiceia boa tarde professor não sei se você tá me escutando eu tenho eu tenho duas dúvidas a primeira em relação a um artigo que o senhor colocou acho que foi de uma mãe que colocou cocaína no leite do filho aquilo não é um artigo não é uma reportagem reportagem isso e daí eu fiquei em dúvida parece que não sei se eu entendi bem mas parece que deu um falso positivo segundo um perito depois eles falaram que deu positivo para um outro medicamento que tava lá né mas eu não perito na reportagem em geral né ela foi absolvida né e foi um erro na análise né sim a minha dúvida é parece que fizeram um teste colorimétrico aí depois fizeram alguma análise de IV que detectava uma banda em 200 né da relativa cocaína esse é o meu artigo que não tem nada a ver com não tem nada a ver com a reportagem então aquele caso foi um caso que aconteceu que a imprensa veio caindo em cima e tal imagina lá a mãe matou a filha colocou cocaína na mamadeira deu a maior repercussão no Brasil aquilo ali passou sem imaginar é mulher foi presa e tal coordenada torturada lá aí depois viram o que depois né perceberam que poderia ser um erro na análise o que eu o que eu mostrei que não tem nada absolutamente nada a ver com a reportagem foi assim um estudo de iniciação científica de um ano onde a gente avaliou a especificidade do teste de clorimétrico e aí eu falei assim bom se o teste de clorimétrico tem problema como é que você contorna o problema você pode contornar o problema usando um verviso infravermelho mostrei isso lá aí eu falei nem vou publicar esse trabalho numa revista internacional não vou publicar no Brasil mesmo que eu acho que vai ajudar muito perito quem for ler esse trabalho aqui aí eu publiquei aí quando eu vou fazer essas apresentações eu sempre chamo a atenção olha um laudo uma análise com um problema ela 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 é mal feita ela pode dar isso daqui foi alguma análise mal feita pois é tem algum protocolo que garanta a segurança na emissão desses laudos tem já protocolos da UNDC né existem protocolos para todos os equipamentos existem protocolos falando o que é um teste confiável o que é um teste preliminar o que eles chamam de teste A, B e C dentro da forense né às vezes você vê um teste A vai dar um resultado sem precisar de um outro teste tem as classificações dos ensaios né os testes colorimétricos ele é um teste preliminar ele não pode dar um laudo com o teste colorimétrico mas aí você tem que imaginar a situação no Brasil a vamos ver aqui a 10, 15 anos atrás né não sei como é que era sim entendi 10, 15 anos atrás como é que era e como é hoje né então é essas coisas são são complicadas eu só cito essas discussões né isso acaba dando muito problema mas hoje eu acho que nem droga é é é detecção de resíduo de tiro eu acho que o problema que dá mais é assim como é que você vai provar né vai detectar né essa é uma concentração muito baixa né então acho que o problema maior hoje tá em crimes contra a vida os caras pegam em flagrante como é que você explora bem a a amostragem ali é uma coleta de amostras né os vestígios né o máximo né porque isso é né por exemplo você não tem um banco de impressão digital né eu tava vendo um filme italiano que aí assassinado uma menina aí mobilizou a cidade quase toda a Itália volta até não se tá na Netflix é Iara o nome do filme depois assiste sim 13 anos morreu aí beleza aí analisando lá acharam o corpo da menina três meses depois acharam o corpo da menina aí pegaram aí não os peritos lá pegaram o DNA que não era dela ou seja pegaram o sangue provavelmente do cara que matou ela né nossa suspeito e aí eles não tinham um banco de DNA não tinha banco de DNA o que o filme mostra que eles fizeram DNA da cidade toda caramba e aí chegaram no pai biológico e aí descobriram que ele era um filho fora do casamento olha que doideira ele era um filho pegaram os filhos não era aí era um filho mas que porra ninguém sabia do cara mas que porra é esse filho fora do casamento aí no filme aparece um professor lá de uma universidade que pegou lá um sinal que era algum genótipo da mãe lá e falou assim ó procura começa a analisar as mulheres agora que vocês vão encontrar esse perfil aqui aí chegaram na mãe aí quando pegaram a mãe dele chegaram nele pegaram a mãe chegaram nele aí cercaram aí o filme todo mostra isso que foi uma investigação que custou milhões de euros milhões de euros então assim pra um assassinato de uma menina que comoveu então assim às vezes o Brasil aonde que eu estou querendo chegar às vezes o Brasil olha muito pra fora tem que olhar pra dentro né tipo assim vai lá um terrorismo lá na Europa tal os Estados Unidos aqui é o Brasil acontece direto virou comum né a morte homicídio virou uma coisa comum não deveria ser infelizmente é muito homicídio pra pouco perito equipamento é isso que eu estou querendo dizer é muito problema é difícil essa discussão sim verdade e a minha outra dúvida assim não sei se eu entendi muito bem mas eu lembro que o senhor falou sobre a questão da munição que se pesquisava resquícios de chumbo bário e antimônio que parece que estavam eu acho que tinha ia sair ou já saiu um tipo de munição que não tinha esses resíduos isso e daí eu fiquei eu fiquei em dúvida gente como é então que vai pesquisar mas vai pesquisar o que já que não tem isso e geralmente se pesquisava chumbo bário e antimônio não sei nos estandes hoje de tiro eles usam munições atóxicas né porque o cara vai ficar lá tirando é munição que não se essa munição já está sendo vendida para a população de uso comum que é a munição mais limpa isso pode ser um problema para os métodos analíticos tradicionais isso é uma discussão que a gente dá vontade de um dia dar uma palestra dessa lá no Senado lá no Congresso estão querendo vender arma mas a munição vai ser usada é qual munição limpa tal verde beleza né beleza tete clorimera não vai funcionar MEV e EDX não vai funcionar não vai achar nada nossa é muito perigoso e aí você parte então para os equipamentos mais caros mas vou chegar aqui para vocês aqui quantos sabem operar um ICP massas nem todo mundo sai do mestrado doutorado conhece mas não sabe operar então assim você tem profissional qualificado da manutenção em equipamento então assim você tem que ter um LC aí começou a sair muita publicação o pessoal usando um LCMS para pegar o orgânico eu falei muito do inorgânico aí saiu muita publicação do pessoal pedindo atrás o orgânico aí caindo em cima do equipamento chamado LC triplo MS um equipamento que custa aí só um milhão de reais só isso um milhão de reais um LC triplo aí média aí de 100 quase 200 mil dólares levando a considerar se o dólar está 6 reais a 1 milhão e 200 isso é importação direta meu Deus não é caro não é caro não é caro não falar que é barato não parabéns pela apresentação mais uma vez excelente muito obrigada então Wanderson nós temos ainda quatro inscritos se eu consigo vamos lá vamos lá vamos responder rapidinho então Laeromar 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 estão conseguindo estão conseguindo me ver estão me vendo estamos sim professor queria aí parabenizar pela apresentação muito boa vou usar aí com meus alunos essa divulgação aí científica que você está promovendo eu fiquei com uma dúvida em relação a um artigo que eu li artigo não uma notícia que eu vi em agosto desse ano sobre o drogômetro seria eles não especificaram muito bem o equipamento seria aqueles equipamentos menores que o senhor mencionou a portátil drogômetro ah o drogômetro só que eles não especificaram em relação a equipamento né e eu queria saber se eram esses portátil que o senhor mencionou aí na apresentação isso aí é para você soprar em vez de você pegar só a alcoolemia você pegar as drogas normalmente são equipamentos importados que já usam já na parte de blitz mas que o Brasil teria tecnologia para desenvolver algo parecido também usando outras técnicas como a microfluídica seria uma área se você pegasse a saliva você poderia tentar fazer um combinado aí com algumas drogas mas é o mesmo que a mais importagem tecnologia já de fora vai tentar agora o que que eles pegam para detectar eu tenho que dar uma olhada mas eles têm essa discussão sim dos drogômetros porque hoje a blitz está indo só atrás do álcool né eu acho que deveria fazer um screening maior né não é o Brasil importar isso importar isso é caro isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado de parar de comprar equipamento importado e não investir em fabricação interna está desligado o seu áudio ah certo a minha outra dúvida pode tentar desligar não está só vou falar sobre o banco de o banco de o banco de agora estou agora sim não está desligado aqui no meu está aparecendo aqui a hora que sim a hora que sim a hora que sim droga o Rodrigo vamos passar para a próxima aí depois escreve aí aí eu respondo escreve no texto estamos sem beleza fala Eric pessoal vou deixar o link do meu canal aqui quem quiser se inscrever fazendo a propaganda aí escreve lá que a gente de vez em quando coloca a coisa boa professor boa tarde está me ouvindo? estou sim então minha pergunta mais uma curiosidade eu vi que vocês falaram na fazia teste de vocês já trabalharam com algum outro tipo de matriz no laboratório tipo cabelo alguma coisa assim que seja menos invasiva tem algum trabalho nessa área? só o áudio ficou só ruim do tipo de teste falou teste toxicológico? é teste de para drogas de abuso de cocaína que vocês faziam eu vi que vocês faziam em matriz de urina e sangue isso isso urina e sangue a gente já trabalhou com urina sangue e agora a gente vai começar a trabalhar com cabelo essa era a minha pergunta se já tinha alguma coisa vai trabalhar com cabelo e vamos ver o que vai acontecer só que a nossa ideia é não usar HPLC nossa ideia é usar uma fibra talvez até tentar fibra de cigarro para tentar fazer uma micro separação depois uma detecção a gente tem uma fibra sintética que a gente usa talvez ela consiga absorver e ter sensibilidade de pegar cocaína acho que não é um problema não acho que cocaína e metabólica não seria um problema em pegar cabelo não o problema seria pegar maconha maconha é um problema sim os canabinoides ionizar maconha não é não é é é meio complicado pegar os metabólicos tem um metabólico lá que o pessoal fala que é meio complicado então é abertura de amostra mas a gente tem uma um projeto pós-doc voltado nisso daí você vai dar a seda daqui a um ano eu te falo tá, sou valeu aí obrigado pelo ano é porque é algo interessante para a gente da academia ter um laboratório nessa área bacana com certeza Rafael aí, tá me ouvindo? minha pergunta era em relação aos projetos justamente já perguntaram um pouco mas é que eu ainda estou na dúvida de que estão substituindo os compostos né isso aí no caso é o principal foco é realmente saúde ou existe também uma questão de demanda de de projetos mais difíceis de ser entendeu o que eu estou falando? está falando na parte de munição é isso? é isso existe uma demanda assim no caso imagino que existe um mercado que não quer que descubra de quem de quem vê a bala né então eu nunca cheguei a avançar eu tenho que até começar com a pesquisadora de Brasília nessa questão de ver se ela conseguiu já licenciar a patente dela né ela tem as patentes lá com os elementos ou também tenho se ela chegou a negociar né eu acho que é acho que é uma coisa de mercado né tem que ver isso é uma coisa que eu acho que envolve política envolve ciência envolve enfim essa aproximação da universidade é porque veja bem isso é um problema que a gente tem é você tentar ser mais claro onde está o problema se eu quero vender um produto o que eu faço alguém sabe me responder quando você vai comprar um carro onde você vai vai na loja é vai na loja bem você pode olhar na internet mas em geral você vai na loja ver o carro não é é a mesma coisa da gente se eu quero vender um produto eu tenho que ter uma loja para vender então a gente tem que largar esse pensamento acadêmico a gente tem que começar a virar empreendedor então assim se eu quero vender meus produtos eu tenho que ter uma empresa tem que ser empreendedor sabe quem vai vender minhas coisas vai ser eu não adianta ficar esperando um atravessador uma empresa para vir e falar por mim e vai ver depois essa é isso que eu estou falando então eu acho que isso é uma das coisas isso serve para vocês quando vocês saem do mestrado doutorado a graduação o que eu quero ser um dia uma aluna minha falou que o sonho dela era ser professora eu falei nossa o sonho seu está ruim está mal de sonho você tem que ser querer ser empresária é ser empreendedor eu já dei aula de empreendedorismo nos Estados Unidos a cada 10 pessoas 8 são empresários não foi que deu certo mas tentaram porque no Brasil só é empresário quem é filho de empresário isso está errado então eu acho que é isso quando você tem um produto você perguntando aí o que não deu eu não sei mas mas esse papel da incubação das incubadoras das startups da spin-offs depende muito de vocês então eu acho que o caminho é esse quando você chega um aluno termina as coisas vou para o mercado de trabalho vou abrir uma empresa vou negociar vou ser como representante vamos correr atrás e tchau aí as coisas talvez podem ter uma orientação mais independente agora quando você começa botar a universidade no meio né Rodrigo botar tal aí vai discutir patente vai ver que merda que vai dar enfim cara aí é complicado isso é complicado tem que ter uma uma empresa intermediando isso daí negociando os royalties das patentes o cara você coloca o cara da inovação o cara vai falar mas eu não concordo com esse percentual o cara nem fez nada tá lá falando bem o cara é diretor do centro mas é enfim essa discussão é mais ampla mas ela passa por isso eu não sei o que aconteceu eu não enfim estavam sim boas conversas para isso tentar virar no mercado de balístico mas não sei mas a minha pergunta é mais no sentido de essa essa patente essa ideia né aparenta ajudar mais mercado ilícito né do que mercado ilícito de não ajudar os dois ajudar não ajudar o perito vai ajudar o perito mas não o cara vai fazer o cara vai sair varrendo sendo o crime eu tô falando de quem tá colocando a munição que não é detectável quem tá colocando a munição então aí tem que ter quem coloca a munição é o é quem fabrica né que é controlado pelo que tem influência também do governo né enfim mas é isso que eu tô perguntando essas empresas que fabricam essas munições elas não estariam mais focando num no mercado ilícito fazendo isso cara eles querem ganhar dinheiro eles não estão muito preocupados com a qualidade eles querem vender aham é sempre assim cara às vezes é se você não tem um algo fiscalizador em cima igual aquele problema da carne tá fazendo o que quer vender carne se não ficar em cima lá e vendo e multando né você quer um exemplo que eu te dou melhor aqui você acha que a Vale tá preocupado com o meio ambiente ó Vale Samarco né enfim posso falar que a Petrobras está porque a Petrobras tem uma tem um papel né porcentagem que é nossa do governo privatiza ali você vai ver que merda que vai dar os caras não vão vir vão regaçar e tal e vão cagar com o meio ambiente Petrobras é a empresa segura qual o grande derramamento de petróleo que teve nos últimos anos aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos maior desastre do Golfo do México lá nos Estados Unidos teve outro agora recentemente então assim eu tô dando exemplo os caras às vezes é é vou melhorar a pergunta às vezes o quanto que uma empresa dessa investe em ciência no Brasil zero é caro aí dá essa merda aí ó que deu aqui ó poluiu aqui o Rio Doce todo onde a minha família mora lá a Samar ela tá lá tomando tomando água com metal água com essa cara tá preocupado então assim vai um pouco por esse lado entendeu eles tem que ter discussão tem que ter um órgão de controle né enfim tem que ter tudo né não é a discussão ela é ela vai nesse sentido né enfim são as dissonâncias do país né oi oi são os problemas né são as divergências dissonâncias que a gente encontra aqui é ué um tempo atrás acharam melhor acharam lucrativo privatizar vale acharam acharam vender e tal não porque a empresa vai crescer e tal agora dá um passo atrás né olha aí agora o que aconteceu aqui enfim é Samaco a bala é dona da Samaco né enfim e sentou o pau foi duas cidades um monte de gente soterrado né qual a preocupação com o meio ambiente a política ambiental enfim é e por aí vai é mas você vai falar assim ah um problema de política pública de fiscalização apenas não é da empresa né e a multada enfim cara é complicado eu acho que é o sol é beleza obrigado hein o Alessio né sou eu agora professor obrigado pela palestra minha pergunta mais no contexto das drogas de abuso que o senhor mostrou por exemplo que é determinado por exemplo a cocaína e juntamente algumas impurezas né que possam vir com ela e eu queria saber se existe algum tipo de preocupação ou se existe nos estudos também a preocupação de identificar também os metabólitos não só da cocaína mas por exemplo de outras drogas que possam né vir a ser metabolizadas com o tempo no organismo se vocês fazem isso também o metabólito é um problema é porque você tem que comprar padrão né então assim por isso que a gente está em busca hoje de sintetizar os metabólicos da cocaína e padrão é caro né na época a gente comprava um miligramo por ml estava em torno ali de 200 ou 300 reais com a alta do dólar eu não sei quanto é que está porque tem tempo que eu não compro é interesse a gente tem acho que é interesse num estudo de inteligência de apreensão da polícia eu já vi a apresentação deles eles vão atrás dos apreensão de droga agora e não na área toxicológica eles vão atrás dos solventes que são usados na síntese então eles usam aquele red space do CG para tentar pegar volátil sabe aí vão tentando pegar os solventes e aí tentando traçar o o perfis esses resíduos né que usados na síntese da droga para tentar achar uma ligação né entre uma apreensão e outra eles até publicaram um trabalho na analítica com o quêmico pessoal de Brasília agora na área toxicológica assim veja bem eu vou falar agora do lado empreendedor para você entender está se discutindo que análise toxicológica vai se tornar obrigatória para admissão de funcionários é como ser um prédio para vocês lá porque eu vou transformar aquele prédio um laboratório daquele um laboratório de análise da área toxicológica de pessoas que são obrigadas a fazer o exame e então assim aí os metabólicos são importantes metabólicos é importante porque o metabólico é a única prova que você de fato consumiu a droga por exemplo se você analisa o meu cabelo agora talvez a puxiu para a cocaína significa que eu usei cocaína Alec? não significa que eu estive na minha sala na UPS que tem um laboratório e que tem cocaína dentro da minha sala entendi e que por algum motivo existem traços de cocaína no meu cabelo como se eu for na polícia lá agora entrar no laboratório de química legal podem ter traços de cocaína lá botei a mão em alguma coisa enfim então é por isso que na análise toxicológica seja sangue urina e cabelo porque cabelo porque cabelo tem um tempo de vida maior o pessoal vai atrás dos metabólicos então não adianta fazer um teste que você vai pegar a molécula-alvo cocaína por exemplo isso aí você tem que pegar o metabólico o metabólico é importante é importante por exemplo ah em hospital é importante às vezes o médico fazendo uma anamnese olhando lá ele já sabe mais ou menos se o cara também consumiu alguma droga né é uma coisa regalada vermelha enfim já tem uma coisa preliminar mas na Unicamp eles faziam um CG fazer uma infusão lá de direto fazer um CGMS mesmo não tendo o padrão porque eles tinha a biblioteca do NIST já detectava e aí já ajudava entendeu já tinha a rotina lá pra fazer no CG e normalmente quando o cara vai com overdose no hospital o cara não vai com concentração baixa não com concentração muito alta extremamente alta é um HPLC se você botar no HPLC até estoura a banda tem que até diluir a amostra isso daí não é difícil detectar sem um padrão não um HPLCMS não seria problema nem um CGME mas com um HPLCUV você precisaria entendi obrigado pra onde você vai usar se é pra uma área de admissão de funcionário os metabólicos cara é o ouro quem te vê excelente por isso que a gente tá tentando fazer síntese de metabólico depois de depositar as patentes das síntese porque isso não é fácil fazer depois eu vou vender depois eu abro uma empresa vamos ver se posso vender é ilegal vender é a lei pode mudar pode entendeu vai vendo aí eu sou mandulista e ouro droga apreendida e metabólica sim tá ótimo então acho que terminamos eu acho que não sei alguém quer colocar mais uma coisa rapidamente não bom Anderson não tem nem como te agradecer muitíssimo obrigado pela disponibilidade enfim por ficar com a gente até esse horário eu sei que você tem outro compromisso né eu dou aula agora sim então assim muito obrigado mais uma vez tá muito obrigado a todos que participaram os presentes um grande abraço depois eu vou entrar em contato contigo por e-mail pra gente ver declaração essas coisas ah fica tranquilo tá beleza obrigado tá Rodrigo pelo convite boa semana pra vocês aí pessoal grande abraço obrigado obrigado Obrigado, Luiz.